Meu irmão, vou falar pra vocês uma parada que eu fiz esse final de semana Uma das coisas mais inconsequente da minha vida, na moral, fiz porra, usei porra, não, sacanagem Isso às vezes é até bom, mas não, brincadeira O cara falou é verdade, o cara falou, drogado de merda Aí, alguém caiu no banheiro Meu irmão, olha o que aconteceu esse final de semana Coisa que não é pra vocês fazer, isso aqui é mais um alerta mesmo Pra vocês não fazerem esse tipo de coisa na vida de vocês Que pra dar merda é daqui pra ali Tô eu e um amigo meu, tava eu, uma menina que no carro Tava num carro que já não era meu, já começa por aí Porque eu não tenho carro, eu não tenho carro porque eu bebo E aí uma vez eu capotei de carro Aí eu achei interessante vender Falei, não tem necessidade mais de ficar nessa vida de risco Na verdade foi o seguinte, tinha uma curva e eu tava com muita coisa pra fazer Só ligado, essas coisas, celular, tal E eu não via a curva, então eu fui direto O meu carro virou uma nave Eu falei, caralho E aí o carro, tal, 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 tal Falei, eu acho melhor um sinal divino, eu não dirigi mais Aí eu não tenho carro Só que a gente tava no final de semana aí, tava num lugar E eu não tinha bebido E aí a menina falou, pô, você dirige meu carro? Falei, dirige seu carro Não bebi, eu dirijo seu carro Tava eu aqui, no motorista Ela do lado aqui Tinha um amigo meu atrás e duas meninas atrás A gente ia pra uma suruba, sacanagem A gente tava indo Não, a gente tava indo pra uma igreja Não, sacanagem, pessoal, tá, música alta, rolando Meu irmão, aí a gente tava dirigindo tranquilo ali, né A gente não, só eu, mas a gente tava no carro ali Tranquilamente De repente, eu olho pro outro lado da pista Tinha canteiro central aqui Eu olho pro outro lado da pista Dois caras roubaram um frentista O celular e saíram correndo a pé O meu amigo tinha bebido bastante Que tava atrás do carro E aí eu falei assim Ih, rapaz Maluco ali, ó Acabaram de roubar o frentista, hein Que merda Aí meu amigo Vão pegar eles? E eu não sei o que que deu na minha cabeça Que eu falei Vamos É a pior decisão que você pode tomar, caralho Ele tava bêbado Eu tinha falado Você é louco Eu falei Vamos Já subi no canteiro Eu virei o MacGyver Virei o satã naquele carro Correndo Atrás dos caras a pé Eu achei que eu tava nessa velocidade Na minha cabeça, meu irmão Eu já tava E o carro tava A quarentinha Que eu tive que pegar a contramão Aí eu E eu Olha que cara correto Eu correndo a contramão E piscando alerta pros outros carros Claro Eu não quero confusão Não quero confusão Aí, meu irmão Eu achei que eu era pica, meu irmão Aí quando os bandidos chegaram Chegaram Quando nós chegamos nos dois caras Eu falei Parou E já dei aqui um Puxei um fregmão Eu achei que o carro ia fazer O carro foi assim, ó E parou na hora Aí eu falei Não, pera Soltei de novo Aqui, ó Aí o carro foi devagarzinho Virando pra eles O que que era o meu pensamento? Errado Pensamento errado, né? Falei, irmão Que se esses caras tão armados Eu atropelo esses caras Olha as ideias Falei, se esses caras tão armados Eu atropelo esses caras Mas não deu tempo Porque quando eu olhei O meu amigo já tava lá fora Falando Vambora, vambora Só que ele saiu do carro Ele saiu, eu juro Eu juro que ele saiu Com a mão assim Falando Eu tô armado Eu tô armado Com a mão assim Falei, você acabou De encorajar o bandido Se o cara tá assim Esse cara não sabe nem brigar Falei, eu tô armado Eu tô armado E saiu assim, ó Falei, é o Sérgio malandro Que vai bater nos caras Aí eu falei Misericórdia Só que como eu pensei Que eu ia atropelar o ladrão Quando eu olhei pra frente O meu amigo já tava na frente Falei, deixa Se esse ladrão puxa o revólver Eu vou ter que atropelar Meu amigo também Falei, olha o que eu fiz Com a minha vida Porque sair do carro Eu não ia Falei, eu mato ele É melhor Não, é melhor ele e o ladrão Morrer do que morrer Ele e o ladrão E as mulheres ainda Pelo menos eu mato ele e o ladrão E depois eu como as quatro As três As três Falei, nossa Eu ia ser muito herói Matava todo mundo Eu falei, caralho Esse era meu pensamento Mas não Só que quando ele chegou Ele falou Vamos Que eu tô armado E aí ia ser dois contra dois Só que eu tava tão desesperado Que ele foi E eu não conseguia tirar o cinto E aí ele começou a brigar com os dois Eu falei, pera, pera Tipo, me espera, né Parece os trapalhões Daqui a pouco o Didi Vai aparecer com o instinto E meu irmão Aí o cara Deu um soco nele Do meu amigo O óculos do meu amigo voou Ao invés dele continuar a briga Ele foi procurar o óculos Ele, pera aí, meu óculos Falei, mano O que que tá acontecendo Nessa porra dessa briga Aí eu tirei o cinto E saí Aí eu falei Agora eu tenho que bater em um, né Porque eu não vou bater nos dois Não De cada um pra um Ele não queria um contra um Deixa ele Ah, não Foi tudo culpa desse filé da porra Desse meu amigo E aí eu cheguei Falei, agora eu vou bater em quem? Vou bater em quem? Aí tinha um mais perto Eu dei ele uma bicuda Ele veio que deu umas tropeçadas assim Saiu correndo Eu falei Corre mesmo Porque se ele voltasse ia dar merda Eu ia apanhar Falei, corre mesmo Aí sobrou um contra nós dois Meu irmão A gente pegou o cara E tem ele, tem ele Porrada Aí eu segurei o cara aqui Imobilizei Aí o meu amigo Solta ele Eu falei Você vai matar ele Falei Você quer que eu te ajude Ou que eu te atrapalho? Agora que eu parei O cara tava te batendo O cara Solta ele Que eu quero bater nele Ele tava te batendo, o viado Aí as mulheres saíram do carro Polícia, polícia, polícia Aí chegou a polícia Chegou duas viaturas E eu falei O policial, o que aconteceu? Eu achei que eu ia estar me ajudando O policial, o que que tá vendo? Eu falei Polícia Esse bandido aqui Esse filha da puta aqui Acabou de roubar o coitado do frentista ali E eu queria ficar amigo do frentista Já viu quanto tá a gasolina? Caríssimo Falei Pelo menos eu passo ali alguma coisa Falei Acabou de roubar e nós batemos nele Ele falou Você bateu no cara? Eu falei Por quê? Ele falou Não, porque então Eu vou ter que levar todo mundo pra delegacia Aí eu falei Mas eu não bati em ninguém Mandei na hora Mandei na hora Aí o cara Como não bateu? Você falou agora? Eu falei Eu não falei nada Olha o policial Como é que é? O senhor está mentindo? Eu falei Não, me bota nessa situação Eu tava fazendo seu trabalho aqui Agora você tá fazendo o meu? Contando piadinha? Pô Aí o policial Eu vou querer pegar seu documento Falei Não vai pegar nada meu não, polícia Falei Eu tava ajudando aqui Eu tava passando na hora Vi, só vi Não fiz nada não Aí chegou o frentista todo Falei E aí? Ele falou Esses meninos aí bateram no cara pra mim Eu falei Eu não bati em ninguém não Aí eu e meu amigo olhamos pro frentista Falando Você bateu nos dois Sozinho Mas eu cheguei agora Falei Mas você voltou pro posto pra atender um cliente Você bateu nos caras e voltou E nós ficamos vigiando Aí o frentista Verdade Foi eu Aí eu Am bom Aí o policial Vou precisar do seu documento Aí pegou meu documento Juro O policial olhou pro meu documento E falou assim O nome do senhor é Renato, né? Falei É É o que tá escrito aí? Ele falou É Eu falei Então acertou O policial sério Olhou pra mim e falou assim Eu assisto os vídeos do senhor Sério Sério E aí eu falei Que reação tem que ter? Eu falei Top O que que eu falo na hora dessa? Eu não sei o que eu falo Eu falei Top Aquele que eu fiz falando de polícia Era zoeira E o das drogas também Isso aí é tudo sacanagem Isso aí Piada Eu sou obrigado a fazer isso Aí eu falei Posso ir embora? Ele falou Não, nós vamos ter que conferir Seus antecedentes Falei Olha só Eu não tenho nenhum antecedente Enquanto isso Um outro amigo nosso Que tava com a gente As meninas ligaram pra ele Ele chegou Nessa hora Olha que filha da puta Chegou Aí o policial falando Ó Vou ter que conferir Eu falei Pô, polícia Então nesse caso Eu não vou ajudar mais ninguém Porque Pô, eu tava passando Coitado do frentista Um trabalhador Entendeu Tava aí ó Nós tentamos pegar o cara Pra ajudar ele E agora você vai conferir Meus antecedentes Daqui a pouco eu vou preso Porque eu ajudei o cara aí Que roubou o celular Falei Irmão Pelo menos a lei é assim O policial falou Falei Eu vou apagar meus vídeos então Ele falou Pode apagar Eu falei Verdade Ameacei errado Não tinha nada pra mim Nisso meu amigo chegou E falou O que que tá havendo? Aí eu falei Não, esse maluco aqui E o cara já tava amarrado Esse maluco aqui Tava aí Roubou um celular E tal Mas já tavam resolvendo E eu continuei conversando Com o policial Só ouço assim ó Tá Falei O que é isso meu amigo Pro bandido Olha o que você fez Começou Tá A gente tá indo pra outra festa Você atrapalhando Eu falei Você tá preocupado com a festa? O maluco é um bandido Rapaz E o bandido Eu tava roubando o celular Pra comprar droga Eu falei O motivo é bom Pelo menos O motivo é ótimo O motivo é maravilhoso E aí o que que aconteceu? Qual é o maluco? Aí beleza Fomos embora Tô feliz Tô vivo O cara Não sei o que aconteceu Com o cara O celular Só que quando o policial Falou pra mim Ele falou Irmão Eu vou ter que te atuar Eu falei Não Vou pegar o celular Vou devolver bandido Agora se viram vocês Eu vou dar uns 5 segundos Vai correndo Agora vai polícia Eu falei Não Agora é porra E aí nisso Eu fui embora Aí por que que eu tô gravando isso aqui? Porque o meu amigo Que 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 tava comigo Ele Ele Tem uma banda e tal E ele falou pra mim Renato Vamos prometer Que a gente Nunca vai contar Essa história Pra ninguém Eu falei Beleza Agora tá no YouTube E o policial Vai assistir Muito obrigado Senhoras e senhores Quem aí nunca veio no show? Só pra eu trocar uma ideia Aí Caralho Olha aí Quanta gente nova Que maneiro Que legal Você veio da onde irmão? Você aqui Você é? Guarulhos Top Verde avião A única coisa que tem Guarulhos Não sacanagem né? O pessoal fala isso aí Mas é verdade E como você chama? Maicon Beleza Maicon Jackson É por causa dele? É por causa dele? Michael Douglas? Você sabe que você é muito útil no carnaval Sabe disso Caralho Michael É cara É seu nome? É Michael Douglas? Mesmo não? Michael Douglas é seu nome? Desse jeito? Ah vai se fuder Caralho Eu não dou essa sorte A menina tá aí Ela que me perdoe Mas se meu nome fosse Michael Douglas Eu nunca ia namorar na vida Não dá pra você ficar fora da balada Com um nome desse Alguém quer MD? Chega aí Vem te deixar louca Você namora? Termina Foda-se Moço É pro bem da humanidade Esse cara não pode namorar Você tem que chegar em todas as minas aí Quer ficar com os dentes trincando? Te dá uma dedada Se bem que os MD tomam uma dedada O pessoal fala Não sei Não Eu sou evangélico Ô Michael Você Trabalha com o que? Lei de festa? Funcionário público? Não Eu falei trabalho Trabalho Você vai fazer alguma coisa útil Você faz o que? Funcionário público É preconceito Com vocês? Você faz o que lá? Gerente administrativo da escola Então Falei uma função brava Ah, esse dia eu fiquei estressado Aconteceu o que? Contratação Cuido da verba Entendi Aí cuidar da verba É um negócio bastante estressante Da verba de quem? Adivinha Hein, Michael? Adivinha de quem? Você faz muito Tem professor bom Você faz entrevista de emprego? Você faz, Michael? Ah, você pergunta se a galera gosta de MD? Tem que perguntar, meu amigo Se o professor gosta de MD, não Então você tá fora Porque pra ser professor de ensino público, meu amigo Eu já dei aula Eu dei aula pra o Senai Eu já dei aula Pra galera do Pronatec Diferente? Você lembra do que que era o Pronatec? Pronatec Você não lembra não, Michael? Era o programa do governo, Michael Você trabalha com isso aí há quanto tempo, Michael? Não lembra da sua época o seu rabo, Michael? O Michael não sabe porra nenhuma Isso aí é o negócio do governo Eu já participei desse programa Não lembro desse programa não Não sei porra nenhum disso aí Você tá dormindo na escola, né, Michael? Quem que demite você, que demite os outros? Não, então Mas quem que demite você? Essa é a pergunta Ninguém? Michael, filho da puta Pronatec era o seguinte Era um programa para levar Pra profissionalizar Cursos profissionalizantes Pra pessoas, né Baixa renda Pessoal, né Carente Bom? Vai lá dar aula Bom é caber da minha rola Porque eu chegava lá Pergunta pra minha mina Eu chegava lá Irmão, os malucos Primeiro que eu ia de ônibus, né Porque é do estado Aí eu ia de ônibus E os malucos iam no mesmo ônibus que eu E era só maluco brabo Irmão, sinistro Aí o pessoal ia pra escola Ficava tirando nós aqui Era sinistro Eu ia com medo pra escola Aí um dia Aconteceu isso aqui Segundo, terceiro dia de aula Não sei o que Eu dando aula lá Aí o pessoal no celular Falando pra cacete Aí eu cheguei pra uma menina Uma menina, né Uma menina Falei Moça, por favor, querida Você poderia guardar o celular? Ela falou Não Aí eu falei Ela vai ver o que é autoridade agora Eu falei Olha só Se você não guardar o celular agora Ela levantou e falou Vai acontecer o quê? Aí eu nunca tinha enfrentado isso aí Eu já dava aula Mas o pessoal obedecia Aí eu falei Você vai ver o que vai acontecer Mas eu não sabia ainda, né O que ia Sabia Só pra, né A minha arsa Ela, então eu vou ver Eu falei Vai ver então Ela, eu quero ver Eu falei Não, as coisas não é do jeito que você quer não Aí ela Alguma coisa vai acontecer Aí eu falei Eu vou ter que tomar o seu celular Aí ela, uai Botou na mesa Falou Pega aqui Aí eu falei Agora eu vou ter que ir Terceiro dia de aula Eu tinha um ano inteiro pela frente ainda Se eu perco essa moral agora Aí eu falei Eu vou andando Ela sentava lá atrás Eu falei Ainda bem Eu tenho tempo pra pensar Quando eu dei o primeiro passo A turma inteira Vixe Que a galera bota a pilha Uuuu Aí todo mundo pegou o celular pra filmar Eu falei Guarda o celular Todo mundo Aí todo mundo Vem pegar Eu falei Não, agora não Agora é uma galera contra mim Aí a menina falou Professor Se você encostar Do meu celular É o último dia que você veio da aula Aí eu falei De repente é bom Você quer dizer do que? Isso daí Aí era pesado Aí o dia Obviamente Deixei a fila Se quiser filmar a aula Se quiser ver filme pornô Você fica à vontade Eu não tô nem aí Aí um dia tiraram Nota baixa, né? Óbvio O pessoal tava preocupado com outra coisa Eles fumavam maconha na porta da escola E aí professor Vai querer? Eu falei Não, sou da igreja Sou evangélico Aí Um dia O moleque lá tirou três Ele precisava de três e meio Pra passar Aí ele veio Professor, seguinte Eu preciso de meio ponto Eu falei Sim, mas porra Já conversei com você Né, Michael? A gente Porra, Michael Você sabe Que é foda, meu irmão Conversei com você Você não sabe nada Da matéria Professor Mas eu não preciso saber Eu só preciso passar Sabe por quê? Porque a família recebia dinheiro Pra estar estudando Se você reprova A família parava de receber dinheiro Esses programas inteligentes Aí Se eu reprovasse ele A família dele ia parar de receber dinheiro Por causa de meio pontinho Aí ele falou Professor Se o senhor não quiser me dar esse meio ponto Lá em casa o negócio vai apertar E se tem uma coisa que não vai acontecer É o negócio apertar lá em casa Eu falei Eu acho que eu tô entendendo Tá vendo? Quando você explica direito Entende Quando eu tento explicar Você não entende porra nenhuma Você explicando dessa maneira Fica fácil Aí ele E eu sei onde o senhor pega o ônibus Porque eu pego lá também Aí eu falei Eu vou te dar dois pontos Pra poder Não quero que aperte nada na tua casa Quer me dar um abração? Era pesado Tá, Maico? Hoje não tem mais isso, não? Claro, Maico Eu quero facilidade E a escola lá de Guarulhos? Tá feliz lá, Maico? Você trabalha de que hora até que hora, Maico? Depende de quê? Depende de quê? Não tem que depender, não, desgraça É de oito a cinco, acabou Depende do sol Hum, só hoje Do avião, né? Obrigado, Maico Essa história Não, tô fazendo agora Como é que tá no YouTube? Esse cara é gerente da escola Gerente Tá no YouTube esse aí? Não, cavalo Eu tô fazendo agora Essa história que eu contei é verdade, viu? Eu sou igual o Naldo Só falo verdade Cara, o cara que eu sou muito fã é o Naldo Que cara legal Nossa, que autoridade Esse cara tem autoridade E ele dança bem também Ele é bom Vocês não lembram? Eu vou falar um negócio aqui Rapidão, onde eu vou começar É o seguinte O Naldo Vocês não lembram disso aí Mas o Naldo já foi o maior cantor do Brasil Por uns dois, três anos ou mais Estourado assim De um jeito Vocês lembram disso? O Naldo era estourado De um jeito Onde você ia O Naldo era o cara mais foda Que tem no Brasil Era o Naldo Só que nós envelhecemos E aí nós não lembramos disso Aí o Naldo fala Não, eu era foda Eu era lá o Naldo Ele era, meu irmão Tem um vídeo do Naldo na internet Na praia de Copacabana O Naldo O Will Smith tá lá O Will Smith Gringo O Will Smith O ator O Will Smith O maluco no pedaço O cara é o Mib É, pô Ele é foda O Will Smith Faz Mib aí O Mib Ela é foda Ela é foda Com a respeito E o Will Smith? Vai receber esse Ah, pode crer O Naldo é assim O Naldo O Will Smith chega Carnaval Lotada praia Lotada Até a tampa de gente O Will Smith chega O Will Smith chega O que vocês iam fazer? Vocês iam ficar maluco Se o Smith chega aqui Agora entra aqui Inclusive o Will A galera gritou Pra caralho Meu irmão Em seguida Chega o Naldo Pode procurar esse vídeo Naldo Will Smith Chega o Naldo Vocês não estão entendendo O que acontece na praia Meu irmão Parecia que Jesus Estava chegando Gritaria loucura Todo mundo Um Dois Três Quatro É a música do Naldo É que vocês não lembram Pra ficar maneiro Já o clima lá no Alto O Will Smith assim Quem é esse cara? Claramente o Will Smith Tá fucking shit Aí isso acontecia E aí ele era igual O Chris Malcky Ele fazia as coisas Do Chris Browning E aí beleza Ele foi Ele chama de Chris Browning É amigo dele Pode chamar do que ele quiser Aí hoje Vinte anos depois O Naldo conta essa história Todo mundo fala Vai tomar no cu E aconteceu Só que aí eu acho Que ele tá perdendo a mão Porque não tem quando Você começa a contar as coisas Que é verdade Aí o pessoal começa A desconfiar E fala Não velho Tô te falando E aí sem querer Você perde a mão Aumenta demais E aí isso torna Uma proporção Que você fala Caralho Como que eu volto atrás agora Não tem como Mas que aí ele falou Que ele tinha um tênis Aí ele começou Com essas histórias Que ele chegou num tênis Pro Lebron Lebron Um cara foda O Lebron O nome do tênis é Lebron Por causa do Lebron Aí ele encontrou o Lebron O Lebron olhou pro tênis Do Naldo E falou Fucking shit É o Naldo Cara Pior que eu quero muito Que isso tenha acontecido Que isso ia ser muito legal O Lebron É o Naldo ali? Pra ficar maneiro O Lebron cantando Aí ele falou Que ele tinha um tênis Do Lebron Que o Lebron não tinha Essa frase nem tá correta Vocês entenderam? Eu tenho um tênis do Lebron Que o Lebron nem tem Mas não é do Lebron? Mas ele não tem Bota essa frase no Enem Acha o erro Resposta Naldo Aí o Lebron E a rapaziada Que tem o linguajar A rapaziada do Lebron Ficou Fucking shit Fucking shit It's the Naldo It's the Naldo Aí Beleza Já passou essa Já emplacou essa Aí ele depois chegou Numa balada O pessoal Ali Essa é muito boa Porque ele chegou Numa balada O pessoal Da gringa Os pica da gringa Viram ele e falaram Holy shit Não é o Naldo? O Michael Jackson Brasileiro É muito bom O Michael Jackson Brasileiro É bom demais Essa expressão Se eu sou o Naldo Só vendi meu show Agora sim O Michael Jackson Brasileiro Foda-se Ele é muito Aí ele falou Que aconteceu isso Aí foi Pra Ivete Sangalo Que ele falou Que ele descobriu Que ele ia ficar foda Ele falou O dia que eu descobri Que eu ia ser bom cantor Ele falou Não sou eu Foi quando eu vi A Ivete cantando A Ivete cantora Ivete cantando E eu falei Caralho Ela canta igual eu Aí eu falei Isso aí eu sei fazer Aí deu isso Aí ele fala Aí aconteceu isso tudo Aí que vocês sabem Caralho Aí agora Desembolcou nunca A Gisele Ela Separou daquele maluco Que é bom pra caralho No arremesso Separou do cara Porque eu já falei Isso aí também Ela separou do cara Porque o cara Queria trabalhar Eu nunca vi um negócio desse Mulher gostar de vagabundo Desse jeito Mulher aposenta Ele não vou trabalhar Então acabou Não gosto de homem que trabalha não Aqui em casa Ninguém trabalha Aqui é putaria E vagabundagem Mas o Tom Brady Quis trabalhar Ela falou Então não vai dar Pra mim não dá Não gosto de homem que trabalha Aí ficou solteira Aí ela veio passar o carnaval Ganhou dois milhões de dólares Pra vir no carnaval Que é Foda né Isso aí É por causa da idade também Se ela fosse mais nova Ela vinha de graça Mas ficando velho Você fala Quanto vocês vão me pagar Põe lá Dois milhões de dólares Ela falou Eu acho que eu vou Aí foi Aí o Naldo Foi no podcast E falou Não Não foi bem assim Pode procurar Isso aí foi o seguinte Eu encontrei a Gisele Que lugar é esse? Que tá a Gisele e o Naldo No mesmo lugar Ela é recém-separada O Naldo E aí Como é que você tá? Ei Gi Então Dançando O tempo todo O Will, o Naldo, o Chris Browning O Michael Jackson A alma do Michael Cara Eu quero muito nesse lugar É lugar especial mesmo Pra pessoas especiais Aí ele falou Aí eu falei Gisele Vamos pro carnaval no Brasil Aí Ela Por que Naldo? Aí ele Vamos Vai ser legal Aí ele falou A Brama aí Tá falando que foi Foi eles Os negócios tão falando Que foi não Eu que trouxe a Gisele Aí então liga pra ela Aí ele falou Não vou ficar incomodando também não Então é muito bom esse cara Aí o Naldo agora voltou A ficar famoso Quem aqui conheceu o Naldo de agora? Ninguém Achei que todo mundo ia levantar a mão O Tuzinho queria que se recebesse Naldo Vem pra lá Por favor, segue o Naldo Cizão Amar Ele é um cara muito do bem Namorou a mina aí Que ele canta bem também Vai vendo as coisas dele Eu acompanho tudo Eu sou muito fã do Naldo Que ele mente E você quer acreditar Fala, cara Isso aí aconteceu Eu quero acreditar Tudo que ele fala Eu fico procurando Rapaz Se for ver Eu acho que foi mesmo É, direitinho Se for ver direitinho Ele falou que um dia A mãe do Chris Brown Confundiu ele com o filho Cara, que mãe é essa? Que mãe é essa, bicho? A mãe olhou pra ele e falou Chris? Aí ele falou Não, o Naldo Ela Naldo! Ficou mais feliz Se fosse o Chris Brown Essa véia Vem o problema De ser o Santos certa Essa véia Véia louca do caralho Sabe nem que é o filho Eu quero conhecer A mãe do Chris Brown Boa Salve de palmas E aí, top? Boa Vim conhecer essa casa aqui também Aproveitar e pegar o dinheirinho De vocês Que eu não sou otário Muito obrigado Vocês terem vindo Muito Quem aqui nunca tinha vindo Aqui também Igual eu Olha aí uma galera Caralho Vocês vieram Pra conhecer a casa Vão jantar Vão comer E aí a grande Polêmica E assunto da semana Quem vai pagar Essa conta? Cara, eu queria falar Tanta coisa Sobre esse assunto Só que eu vou Presunto com o Caio Caio Castro Pra quem não tá sabendo O que aconteceu Tava no Irã Porque só se falou disso Essa semana Caio Castro Caio Castro Novamente Vou falar O Caio Castro Caio Castro Ele tava num podcast Que eu acho que já não tem que ir Também ficar indo em podcast Que os cara pega os cortes E fala Olha o que ele falou Aí corto antes Corto depois E você fica Falei Mas tem antes um monte de coisa Os cara foda-se Mas falou Não É O cara fala A mulher tem que se foder Ok Mas antes já estão falando Que mulher Entendeu? Elis Matsunaga Aí os cara corta isso Os fãs da Elis Matsunaga Vão me cancelar Porque agora ela tem vã Ela tem vã Ela tem um documentário Aí Ela tem vã Top Pica Aí Ela é pica Mas Essa mulher é pica Mas presta atenção O foco é outro Será que se japonês Não pagava as contas Daí Olha que essa mulher Foi lá e Vapo Não vamos falar sobre isso O Caio Castro Novamente Falou o seguinte Estava falando o seguinte Eu pago conta Quando eu chamo alguém Para o primeiro encontro Eu pago conta Quantas vezes eu quiser Mas eu não gosto De me sentir Nessa obrigação Essa sensação Ser obrigado Ai 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 você mexe Com o meu ego Eu não sou Eu acho que ele é mimado Eu acho que ele é mimado Porque ele não sou Obrigado a nada Mamãe falou Eu vou pagar tudo Fica tranquilo Mas não me obriga Se me obrigar Eu vou guardar O meu dinheirinho Foi isso que ele falou Ai o pessoal Começou a falar O Caio Castro Não paga a conta Caio Castro Chama as mulheres Para jantar E não paga Cusão Os caras falaram Cusão Caio Castro é cusão Porque não paga o jantar Ah vai tomar no cu Caralho Ele não falou isso Ele deve pagar Ele deve pagar Não sei se paga também Poderia um dia me chamar Mas Eu pagaria Vocês não pagaria? Vocês não pagaria? Para o Caio Castro? Para ele comer? Ai vocês são muito cusona As mulheres Oh 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 Pagaria Conta um boquete Pagaria tudo No restaurante Gau 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 Alguma coisa Chora Lumpando Gau 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 Você está pagando Alguma coisa Aqui para o Caio Castro Mas não As mulheres falaram Nossa Nossa E ai um monte de gente falando Tudo bem Caio Tudo bem Não é obrigação Mas é uma gentileza Que você pode fazer Beleza Só que ai Parte do ponto Se eu não paguei a conta Eu sou um grosso Do caralho Falou com o grosso Do caralho Não pagou minha conta E ele falou o seguinte Falou isso Falou chato Não é você pagar a conta O chato É quando chegar a conta A mulher fingir Que tem mulher que faz isso ai A conta chega É engraçado É engraçado Eu acho maravilhoso isso ai As mulheres se transformam Numa atriz Foda Celular Fala Olha Você viu essa fofoca aqui E a conta na sua mão Você fala Olha que filha da puta Ela viu que chegou O garçom chega Nossa senhora Vou no banheiro Vai no banheiro o que Acabou de sair do banheiro Acabou de sair do banheiro Ela volta Ih esqueci o negócio A buceta Ficou lá no banheiro Tem que trazer Trazer de volta Que eu fui no banheiro Esqueci Mas não Aí finge que fala Beleza Esse é o ponto Ele falou que esse é o ponto É se sentir na obrigação Porque a sociedade Diz que O homem é obrigado A pagar as coisas Porque ser mulher É muito caro As mulheres falam isso Esse é o argumento Ser mulher é muito caro Ser mulher a gente tem que fazer cabelo Eu também não entendo esse argumento Ser mulher é caro Porque tem cabelo Tem unha Nós também temos cabelo Tem unha Tem tudo isso Não é não Tem cabelo Tem unha Tem roupa Nós anda pelado por acaso A gente também anda Mas eu tô entendendo Eu entendo o ponto de vocês Eu tô voltando Tem roupa Tem unha Tem cabelo Tudo pra ficar bonita pra vocês Não é pra nós Mas quer vocês sem a roupa Não é pra nós Descabelada Suane Com as maquiagens Tudo fodida Aí nós falamos Olha essa mulher é um fenômeno Não é É pra elas É pra elas Nós não reparam Saiu uma pesquisa Juro Saiu uma pesquisa Falando que 75% dos homens Preferem as mulheres sem maquiagem Saiu essa pesquisa As mulheres falam Sem mulher é muito caro Tem que comprar maquiagem Pra ficar bonita Pra vocês Não é pra nós Fizeram uma pesquisa Pra ter certeza Nós falamos não Elas não Mas nós vamos manter isso aí Pra gente manter nossos argumentos E aí eu acho que tudo bem O cara pagar Só que tem uns caras Que são fodidos Tem uns caras Que não tem essa condição De pagar E as mulheres falam Não Aí é complicado né Porque se o rapaz Não se dispõe a pagar uma conta Como que vai ser a nossa vida? Porque a mulher já joga Lá na frente E o cara só tá pensando Daqui a pouco Não Daqui a pouco vão falar Ela vai me dar no primeiro Ou não vai me dar no primeiro? Ela não é obrigada Mas é uma gentileza Que ela pode fazer E se nós sair daí Por aí falando Que cuzona Foi lá Jantou comigo E não me deu Cuzona babaca Os pessoal postando Na internet Não acreditam Não é assim Codura Porque o Caio Foi pão duro Codura Não quis dar pra nós Isso é um absurdo Então esse não é o ponto também Só que acontece A verdade é o seguinte Nós Se fosse nós Os homens A gente nem Nunca entraria Nesses restaurantes Em questão Porque você não vê Os caras chamando As mulheres fazem Hoje é noite delas Vamos no Japinha Amigas Vamos Aí elas vão no Japinha Jantinha Posta jantinha Hashtag jantinha Só elas Com o Rashida Os stories Estralando As amigas Boomerang Jantinha Nós nunca Nunca Na vida Nós vamos ligar Pro brother Vamos fazer uma jantinha Só deles Hoje Só nós Vamos pegar um Japinha Os caras E aí mano Tá moscando Que porra de papo É esse Caralho Jantinho Caralho Nós não janta Então é isso A gente não sabe Como é que faz Paga ou não paga Nós não janta A gente não sabe Tem isso Porque tem a diferença Do encontro perfeito Do cara Pro encontro perfeito Da mulher Contro perfeito Da mulher O cara vai na sua casa Te busca É sol Verão O cara de terno Sai do carro O cara bate lá Um sino lá embaixo Clicliclicliclic Isso é o prédio Falaram Chegou Chegou ele O cara da portaria Ele chegou Aí você desce Nós estamos Ó Musa A mulher entra Você abre a porta do carro Você fala Não por favor Você bota a mulher dentro Parece um cadeirante Você bota As perninhas Não tem Você bota uma perninha E depois outra perninha Guarda a cadeira Lá atrás Vai pro restaurante Chega no restaurante Chega lá Abre Já traz Bota a cadeira A mulher senta Na cadeira Traz a cadeira Puxa A mulher senta O garçom Senhor Renato Pode trazer o que o senhor Já tinha pedido O cara já tinha preparado A mulher Ai ele já preparou Ele já preparou Traz tudo Uma entrada Um champanhe Pum Aqueles três chegam Com a faga Não tem aqueles com a espada Pum a mulher Que isso Apenas beba Deguste Do bom e do melhor Vem mais uma galera Entradas Traz entradas Que isso Apenas coma Aí a mulher tem alergia A camarão Vai tomar no cu Caralho Traz camarão Aí come Degusta Tudo aqui Comendo um pouquinho Aquelas entradas Que nós mesmos Ficamos olhando Caralho Cadê o rango Era o cara Traz uma entrada De camarão É só o rabo Do camarão A entrada Falei Irmão Você trouxe a saída Não trouxe Tal Termina de jantar O garçom Você levanta e sai Vamos Ali a conta Fala Não Já deixou e pagou antes A mulher Buceta Ela fica Esguichando Nós Calma 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 Deixa ela em casa Fala Vou te ligar Para nos encontrarmos Para um Um momento mais íntimo Outro dia Hoje não Porque Hoje foi o dia Do nosso jantar A mulher chega em casa E fala Mano Que homem Esse cara É o meu cara Esse é um encontro perfeito Para nós Não é Para nós Isso aí nem sai Você fala Vai ser isso Não vou não Não pode ir Pode ir Vai Vai sozinho Já deixei até pago Pode ir Eu não vou não Vai tranquila Vai tranquila Comer Não Eu peço o iFood Aqui alguma coisa Eu vou no Mac Rapidão No drive-thru Como não Para nós Tem linguiça coiabana Não Então eu não vou Entendeu A linguiça coiabana Cortadinha Top Quem chega Tem fígado Na estufa Fala Amor Vem Senta aqui com o pai Cadeira de aço As cadeiras de aço A mulher senta Fica marcada Aqui Vai levantar A cadeira de escola Na perna da mulher A mulher Vou no banheiro Fala Sua calcinha ficou Levanta para ir no banheiro Nós Gostosa Aí ela Gostosa Gente Nossa Esse é o encontro perfeito Não tem nada a ver Entendeu Então nós nem Ia estar nesse restaurante Do pagar a conta Porque nós Dão Porque falam Não vou levar ela No restaurante Pica das galáxias Porque merece Quero o encontro E tal E aí ficou A grande polêmica Da semana Tem que Ou não tem que Pagar a conta O que vocês acham O cara tem que pagar a conta Ou não tem que pagar a conta Quem acha que não tem Os caras Aqui ó Boa moça Uma mulher Boa Outra mulher Tá certo Ela já pagou as contas Alguma vez Várias vezes Não é moça Você também já pagou Conta moça Maluco pão duro Do caralho Babaca Moça Você não é obrigada Tá Mas é uma gentileza O que você pode fazer Não Mas eu acho Isso daí E tal Tudo bem Só que o que eu falo Não sei se é obrigado Não sei se não é obrigado Só que eu acho Que pode fazer um teste social Pra ver se aquele Encontro Já que é o primeiro encontro Vai ter outros Já que é o primeiro encontro Se não é só uma largada Vai ser ali Se vão ter outros Eu acho que você deve fazer Um teste social Vai no restaurante Que ela escolheu O que você escolheu Tudo perfeito Quando for o momento Fala Vai querer comer mais alguma coisa Vai querer pedir mais alguma coisa A mulher Não, não Tô de boa Tô bem Tá tudo certo Fala Então vamos fazer o seguinte Faz esse teste social Isso vai ser muito importante Pro seguinte Pro prolongamento Desse relacionamento Você fala baixinho Vamos fazer o seguinte Eu vou levantar E vou fingir Que vou atender O telefone lá fora Aí eu saio Depois você sai Nós vamos embora E não paga Fala isso E vê o que ela vai responder Se ela falar Tá maluco, rapaz Não pode fazer isso Essa mulher é chata Ela não vale a pena Você pagar esse jantar Você deixa ela pagar Eu falo Vamos rachar Agora se ela falar Bora Você fala Ih, caralho Eu pago Foda-se Vale muito a pena Porque essa mulher Entrou na sua Você fala Vamos bora fugir Sem pagar Ela fala Que isso, cara Você é louca, caralho Eu vou pagar a conta Era só pra te testar Casa comigo Sua delícia Entendeu Aí sim Ela é obrigada A ir embora correndo Não Mas é uma gentileza Que ela poderia fazer Entendeu É isso que eu penso Nesse caso A galera Vê problema em tudo Falar que o Caio Nossa, o Caio Uma galera ridícula Falando O Caio caiu muito No meu conceito Se ele me chamasse Pra jantar Eu não ia Qual chance Ele chamar pra jantar Caralho É mesmo do Tite Me chamar pra copa Nenhuma 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 Zero A Judite A Creuza falando Broxante Ter que dividir a conta Creuza Solteira 76 anos Porra Creuza Não é isso Já parou pra pensar Que tem uma coisa errada Aí Não é o Caio Caralho Alguém aqui Vem de fora Sempre São Paulo Porra Uma galera Uma galera Olha aí Olha aí Top Tudo bem Irmão Como você chama Tudo bem Guilherme Você veio de onde Fortaleza Top E veio arrumar o que Aqui em São Paulo Você veio conhecer a empresa Que você trabalha Olha Guilherme Que isso cara Olha as ideias do Guilherme Não vi conhecer o lugar que eu trabalho Como assim Guilherme O Guilherme tem uma criatividade Ele nem trabalha Ele tá inventando isso aí Mentiroso do caralho Ele tá inventando na cabeça dele Não vi conhecer Uma nova aventura aí Como assim Guilherme Você trabalha de home office Lá em Fortaleza Beleza E a empresa fica aqui Mas você nunca chegou Você trabalha faz tempo? Três anos Guilherme Falta interesse Falta interesse Desculpa querer falar aqui Mas Realmente falta interesse Três anos Guilherme Três anos não deu pra dar uma passadinha em São Paulo Pra falar com a galera Guilherme A pandemia já acabou faz tempo Guilherme Vem com esse papo não E antes Três anos Não era nem pandemia ainda Vem com esse papo não Guilherme Não precisa não Tem um cara que sonhou Pra chegar nessa pandemia Foi o Guilherme Ele não queria vir em São Paulo E falou Nossa graças a Deus Agora eu não preciso ir lá Porque a empresa é de que? Não precisa falar o nome Guilherme É de que? Consultoria De De tecnologia da informação Alguém sabe dizer o que é feito? Eu não sei Esse que o que esse pessoal faz Eles vão botando nomes complicados Pra gente não saber o que ele faz O que que você faz? Não Trabalho no defesa de consultoria De tecnologia da informação Não faço ideia O que que você faz? Você é do Datafolha? Tá errado essas coisas aí Guilherme Essas contas não batem Guilherme É do Datafolha? Se for não precisa conhecer mesmo não A galera não tá pra fazer Ô Guilherme Sabe o que que você tá parecendo? Eu vou puxar até um gancho aqui Pra umas coisas que eu queria falar hoje O Guilherme foi perfeito Guilherme O Guilherme tem 3 anos de empresa E ele não conhece a empresa Ou seja Ele não estava preparado Para trabalhar onde ele trabalha Semana passada Eu vim aqui falar De um acontecido Muito parecido Coisa do Guilherme Que foi a morte da rainha A rainha morreu E assumiu Uma pessoa que não está preparada Para o cargo O Ray Charles Falamos só disso ali O príncipe Charles Virou o Ray Charles Muito foda Agora tem nome de cantor famoso Eu falei Se eu fosse ele Só ia andar tocando música do Ray Charles Teve inteiro Eu até aprenderia a tocar piano Mas os dedão de caixa de banana deles Cara Isso aí tem que ver Tem que ver Não é simples não Isso aí não é normal não E o príncipe é meio pistola Agora é rei Desculpa Ele é meio pistola Ele é meio puto O príncipe é bem puto Na real Eu não sabia Não conhecia ele Porque ele era meio ali O primeiro trampo dele 73 anos de idade O maluco Ele ficou puto Porque a mãe dele morreu Mas porque ele ia ter que trabalhar Já não Não porque 96 anos Vamos lá Já tava meio que a galera Já tava aqui Hoje vai Hoje vai É porque eu falei Eu falei isso aqui Semana passada Existe um protocolo Pra caso ela morresse Que foi escrito em 1960 Desde essa época Eu já tava esperando Que ela morresse Então tipo Não foi assim Caralho morreu Foi um negócio assim Morreu a rainha Puta Agora Ih caralho Então agora sou eu Não porra Não Que isso Não Não quero não Vai tomar no cu Todo mundo Claramente ele tava puto Primeiro dia de trabalho Já chegou puto Falei Que porra é essa cadeira Aqui ó Vocês viram isso Eu vou falar Eu fui entrar nos sites Hoje pra ver Qual que é que parece Que ele é meio excêntrico Esse maluco aí É meio 73 anos em casa Ele tem que arrumar coisa 73 anos Tudo Faz o que Não Eu sou filho Aquela velha ali Qual o seu trabalho Pergunta pra aquela velha ali Eu não sei Que ele faz Sinceramente Eu não sei Solucionando Meio mamado Eu acho que ele é Não O bicho é vermelho Inchado É corote Eu vi esse Você ouviu Esse cara falando Esse cara falando Corote de baumilha Bom demais Aí Eu fui ver Tem umas curiosidades Sobre o Ray Charles Que ele Que eu peguei aqui no site Não É Outra aba Deixa eu fazer Não ó Algumas curiosidades do Ray Que eu não consigo entender Primeiro ó Primeiro Número um Ele é meio A ver suas tecnologias O Ray Charles Terceiro Se comunica Com os amigos E familiares Apenas através De bilhetes Ah mano Que maluco Mimado Do caralho Não vou usar celular não Escreve o negócio Entrega pro pessoal Porra velho Já inventaram Usap lá Imagina uns gringos Falando zap Isso é muito bom I have a zap O Ray Charles Terceiro Segura Caralho Tudo isso Tudo isso Porque ele não toca Nos assentos do vaso Mano Imagina esse cara É porque esse cara Nunca passou a perto Na vida Não Você tá com a caganeira Do cara 73 anos Nunca deu caganeira Cachaceiro Do jeito que ele é Não Ele caga aquelas Cagadas de energético Não tem Aquelas Você caga florescentes Você fala Nossa senhora Ele cagava no banheiro dele A rainha Ah Charles Que isso meu filho Vai morrer antes que eu Imagina você chegando Com caganeira O bagulho Numa posição que não é a sua Você misericórdia Eu não posso encostar Que eu não consigo Alguém Alguém Aí o cara entrando Ele vai caralho Vai caralho O Ray é muito engraçado Imaginar o príncipe Vai 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 Bota aí não Um pouquinho mais pra direita Um pouquinho mais pra direita Agora sai do banheiro Filho da puta E o cu do Ray Isso é coisa de mimada Por falar em privada É muito bom Por falar em privada O Ray Charles III Só utiliza Uma única marca De papel higiênico Cara Ele é muito engraçado Se acabou o papel Isso aí Só tem no supermercado Porque não sei Ele não vai no supermercado Cara Imagina se o funcionário Vacila O tipo Sei lá É o Neve Suave Aí ele traz o Neve Sei lá Qualquer outra Modalidade de papel higiênico É O que eu falei Modalidade de papel higiênico Não vale Sei lá Ninguém presta atenção Com o no cu Mesmo aqui né Tá vendo De repente A preocupação do Ray Vale a pena Vocês não sabem O papel que vocês limpam O cu de vocês O meu é o Neve Suave Meu cu é massageado Ele não é É o Suave Mas tem uns que parece Que é uma lixa Meu irmão Tem um que é melhor Você enfiar a mão Assim no cu Esses papéis de grau Vai tomar no cu É melhor você pegar o guardanapo Caralho velho Você pega e machuca a mão Caralho No papel Só usa uma Tá certo Eu também acho legal O ato de lavar Não peraí Minutos antes do Ray Charles Escovar os dentes Serviçais precisam deixar 2,5 centímetros de pasta Na escova Vai tomar no cu Ray Charles Que porra é essa Será que ele pega uma régua Aqui não Tem 2,2 Não vou escovar o dente hoje Me perdoa Maluco porcão Vou pro boteco Não precisa escovar o dente Vai enfiar álcool na boca Uma dose de pinga Engole Não, não, não Recorrente O pijama de Ray Charles Precisa ser passado Todas as manhãs Assim como os cadastros E os sapatos Mas vai se fuder Ele não precisava botar também O maluco não fazia nada O dia inteiro Ele ficava só de pijama Não precisa ser passado Ele arrancava o pijama Passa aí pra mim E outra Ele trocava de roupa Pelo menos 5 vezes no dia O que prova O tanto serviço Que ele tinha pra fazer Você não tem nada pra fazer Você vai arrumar coisa pra fazer Você fala Não tô fazendo nada Acho que eu vou lá botar um pijamão Aí você botava um pijamão Tomava um café Esperava alguém ajeitar a posição Do mundo da privada Porque depois do café Você sabe né Aquela cagadinha top Aquela cagadinha tomando café Melhor que tem Falamos sobre isso também Aí ele vai lá Eu acho que eu vou trocar de roupa Acho que eu vou botar um short de esporte Cinco vezes por dia O filho da puta Essa aqui é muito prova Que ele é muito nóis Ele é muito pobre Ele é mentalidade pobre Ray Charles Manda A própria cama Além de móveis e enfeitos Para os lugares onde ele vai viajar Existem relatos que ele viaja Acompanhado de um caminhão de mudança Isso é muito nóis Quando vai pra praia né Que conta com uma cama ortopédica Com o rádio O rádio Mas e fudeu Ele tá em 1853 Quando foi criado o rádio Assento de privada E o rolo de papel higiênico Óbvio E aqui ó Olha os indícios começando a aparecer Whisky Água e até quadros O maluco vai passar um final de semana Ali em Praia Grande Ele tá com a galera Uai caminhãozão com tudo Ele não Ele tá muito envolvido com o pessoal Galera eu trouxe tudo Pode ficar tranquilo Ninguém vai gastar nada não Eu trouxe meu whisky Papel de gelo Se quiser cagar Caga na areia Fazer buraco aqui Caga na areia Meu papel neve suave Tá aqui pra todo mundo Caso queira O meu riscão Não toca nos objetos Que estão no seu tapos Aí aí rolou o negócio Esse aqui ó Não toca nos objetos Que estão na sua mesa de trabalho Que poderia explicar a reação Por conta da caneta Vocês viram esse negócio da caneta? Quando ele foi fazer Ele foi assumir o trono Você tem que assumir o trono Você chega lá A véia morreu Aí você tem que ó Galera agora Foi eu aqui Beleza? Qualquer dúvida Só que aí você tem que assinar um negócio Aí era uma caneta tinteira Aí ele tem caneta tinteira Nunca usei Não sei pra que serve Nós estamos em 2022 O maluco foi fazer uma cara Cheio de bique boa Aí funcionando Nunca vi uma bique falhar Aí o maluco falou Não Vou assistir inteira Porque eu sou o Ray Charles Aí ele foi pegar a caneta Nunca assinou nada De 73 anos Nunca trabalhou O maluco era só no dedão Eu acho aqui ó E bala no dedão Meu amigo Dedão do maluco Meu irmão Parece um pão Aquele pão Bisnaguinha Firenze Aí ele foi assinar Ele foi pegar a caneta Pra mulher tinteira Sujou a mão Ficou pistola Ficou puto Como é que eu vou fazer O negócio aqui Eu sei muito bom Se o Ray falasse assim Como é que eu vou assinar Essa porra aqui Claro que ele vai sujar a mão Exatamente os dedão Dedo de salsicha E nem sou eu Que estou falando isso não É os dedos de salsicha Procure aí Dedo do Ray Charles Vai sair dedos de salsicha Todo mundo falando isso É sério Não sou eu que estou falando Isso aqui não E aí um açougue Um açougue no Brasil Começou a ler Dedos de salsicha do Ray Charles Vender salsicha Ah bicho O brasileiro É um povo É a coisa mais linda que tem Eu acho Tem umas 12 dedos de salsicha Do Ray Charles Caralho E aí ó Tem mais Só pra gente terminar Todos os cafés da manhã Ah olha aqui Todo dia do café da manhã O Ray Charles recebe Duas ameixas E um copo de suco Cara que é isso Esse cara vive O universo paralelo Ele devolve Uma das frutas À cozinha E ela precisa Retornar à mesa Dentro de um copo Vocês se ligaram O que que acontece Os caras mandam aqui Duas ameixas E um copo de suco Aí ele faz igual O jogador de tênis Quando vai sacar Desperdiça um E aí Essa que ele jogou fora Manda pra cozinha E volta dentro do copo Pra quê? Não Se eu sou cozeiro Eu ia passar no saco Ah bicho Aqui ó Vai pro caralho Num copo aqui Ray Charles O dedão dele Pegando na mesa Fala O Ray Charles Ah como foi cara Que isso cara Não tem nada pra fazer Porque inventando coisa Aí um ovo cozido Faz parte de tudo Que prova Que ele é claramente Do boteco ruim Um ovo cozido Faz parte de todas As refeições do Ray Charles Aquele ovo de estufa Você fala Kibe Isso é Kibe O cara não É ovo As moscas saem Essa piada é de 1833 E ele E o jantar Olha o jantar Pra acabar Que porra que esse maluco O príncipe William Já tem que tá aqui ó Alongando que ele vai assumir Ele vai assumir Agora Ele vai entrar agora Que o pai dele meu irmão O maluco tem os dedos O anel Você viu o anel O anel dele Tá parecendo aquelas camisas Dos gordões O anel vai explodir Na mão daquele cara E aí o jantar dele Todo dia É um ovo cozido Salada Que é um pouco droga Um pouco salada Ele tem os paranauê E um dry martini Se não tiver o dry martini Ele já leva de casa Pro lugar que ele vai O ovo beleza A salada beleza Mas o dry martini Deixa com o pai Que o pai vai levar Então meu amigo Já já Eu acho que ele vai trombar Aquela velha Tô brincando Deus me livre E aí Tudo bom? Top Meu último show do ano Caralho Daqui pra frente É só droga E álcool Você sabe que é piada Não Fala como se não tivesse usado droga Até aqui Não Tô brincando É sacanagem Quem nunca veio No show de comédia Só pra eu saber Caralho Bastante gente virgem aqui Que legal De show de couturei Tudo bem moça Como você chama É Fabiana Tudo bem Fabiana Eu ouço sim Você tirar a máscara Pode ficar calma Fabiana E botou de volta Já falei sobre isso Já nove anos Tudo bem Fabiana Você é da onde? Aqui de São Paulo mesmo? O que você tava fazendo Que você nunca foi No show de comédia Qualquer lugar que você faz Tem Se assiste no YouTube Então É esse tipo de gente Que a gente não gosta Tô brincando A gente ama Que vocês assistem no YouTube Mas vem assistir Nós também aqui Caralho É outras piadas Não tem as mesmas piadas Oi? Toma É por isso que eu tô aqui Toma Otário Me fudeu Oi? Você pagou inteira? Esse é o tipo de gente Que a gente gosta Você que pagou meia Tem que dar esse cu Não que você não possa Também dar o seu Pra quem você queira E você faz o que? Controle interno Auditoria Então Essa galera Não, não Não é por nada Não O que é que uma pessoa Que faz controle interno Auditoria Faz? Ninguém sabe Que eles inventam os nomes Pra valorizar o passe É a gourmetização Da profissão Isso aí Que é a mesma coisa Que você tem lá O pão com ovo Só que o cara Bota um pão Francês Torrado Esse é o nome Mas é um pão com ovo Com filhos Recém-nascidos De galinha Que nasce pelo cu Vocês sabem E aí jogam um pouquinho Assim de farinha de rosca Que agora é panko Que chama E isso Em vez de custar 15 reais Agora custa 98 Em qualquer lugar que você vai Igual esse negócio Controle de qualidade Você fica andando pela empresa Passando a mão Qualidade É isso que você faz? Não é É muito mais que isso É dormir na frente do computador Com o Excel aberto É esse tipo de coisa Que esse pessoal faz Aí eu posto esse vídeo Xingamento Você não sabe nada Da minha profissão Vou te processar Vai estar dormindo No computador Não vai Não vai processar E agora você vai tirar férias No final de ano? Não tem férias? Que jaula é essa Que você está vivendo? Também dois anos em casa Sem fazer porra nenhuma Na pandemia? Cara, isso é uma loucura Eu estou com medo Do que vai acontecer Nos próximos eventos Porque o brasileiro Eu quero até falar O brasileiro A gente é Na minha opinião Sem dúvida nenhuma O brasileiro é o maior O povo mais inteligente Do planeta Disparado Só que a gente Estão te chamando de burra Né, moça? Por aí Até que enfim Me reconheceram Eu estou falando O resto dos brasileiros Não é? Essa mulher deve Sofrer um bullying Fudido Ela levantou É isso mesmo Nós é isso aí O brasileiro, moça Vou endossar mais O que você está falando A gente é muito foda Sinceramente Eu acho que o brasileiro É muito foda Puxa as palmas Entendeu? Só que a gente É focado nas coisas erradas A gente era para Estar descobrindo Várias coisas importantes Nós estão fazendo meme E coisa engraçada Que a gente quer rir Você vai fora do Brasil Vai para qualquer lugar Fora do Brasil Você acha o brasileiro De primeira É quem está fazendo merda A gente é focado nas coisas A gente é inteligente Para fazer merda Eu vou te falar uma coisa O último evento liberado No Brasil O último evento Para aí O último evento liberado No Brasil Antes da pandemia Foi o que? Carnaval 2020 Foi o último evento liberado Eu não vou falar Dos clandestinos Que vocês vão Mas Eu sei que vocês vão Eu não vou Mas vocês Se fuder Eu sou de família Sou grupo de risco Último evento Foi o carnaval E aí vocês vão lembrar Como é que funciona O carnaval Se vocês já foram Num carnaval De bloco De rua Tipo Salvador Rio de Janeiro Quem foi solteiro Principalmente Sabe a função Que você tem que dar Você chega lá Na quinta Em Salvador Terça-feira Você já está assim Você está assim Eu vou fazer Eu vou acabar Com todo mundo lá dentro Você já está focado Você na quinta Na quarta Para quinta Você não dorme Você está ansioso Para chegar no carnaval Nossa senhora Seu voo É às dez da manhã Sete horas Você está lá Eu vou vir aqui Pegar logo Não quero perder meu voo Nem pelo caralho Quero chegar lá já bebendo Você já está tomando cerveja Já no aeroporto Você não quer perder Você chega lá em Salvador Nem está tendo banda Você já chega Vai, 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 vai Você está dançando já Você quer conhecer o Belmarx Você não vai conhecer Você compra a peruca do Belmarx Com a bandana Você está louco Você quer Você quer Uma pancada Na quinta Você já Não tem um esquenta Não tem um carnaval Vai ter um carnaval São seis dias Você quer não tem um esquenta Não tem uma festa Só para esquentar Um trio elétrico Alguma coisa rolando Só para a gente Já entrar no clima Você já está mordendo os dentes Já Emitei o caralho Levou loló Você combinou Para entregar o Mercado Livre Entregar loló lá em Salvador Você combinou Porque você não quer perder Essa oportunidade É um evento da tua vida Você vai, meu amigo Você acorda sete horas da manhã Abre uma cristal quente Cerveja, foda-se É carnaval Qualquer discurso É carnaval, foda-se É carnaval É que se foda E pá E tal, não sei o que O pessoal pega no seu pau Você fala Carnaval, não estou nem aí E tal, não sei o que Vai de manhã Tem coxinha? Não Mas tem pinga? Tem Caralho, irmão Você está fazendo Vocês tomam Tá puto com você Você fala Foda-se Toma, engove Engove, engove Porra toda Toma aquele monte Mistura tudo Para poder tomar Aqueles remédios Para não passar mal Joga gin E toma junto com o gin Cara, seu sistema imunológico Fica falando Gente, precisa fazer uma reunião Eu não sei o que Esse cara está fazendo Com a gente Ele precisa se encontrar Aqui Sistema imunológico Quebrando porrada Com o gin O caralho E você chega Sete horas da manhã Você vai para a rua Para fazer amizade Com os grupos Que você não conhece As pessoas Chegando na mulher dos outros Tomando porrada Você toma porrada Você nem conhece A galera Fala Que maneiro Dá uma porrada Aqui Dá uma porrada Nos caras Abraça Quer mijar Fala Vai demorar Vou mijar aqui mesmo Mija em pé 10 horas Tais do trio Aqueles caras Que ficam encostando A orelha no trio Fica Você fica 12 horas Ali Não cansa Você está infirme Você está inteiro Fala É isso que eu quero Para a minha vida Tal Não sei o que Fica contando Beijei três Não beijou A gente sabe que não Todo mundo sabe que não É sempre na ida do banheiro E você está Não sei o que E tal Acaba a festa Ali agora Fazer um churrasquinho Fazer um churrasquinho Ninguém está aguentando Você fala Vamos embora Carnaval Que isso Que loucura Vamos embora para cima Não sei quando eu vou viver isso de novo Nunca mais Dessa maneira Você nunca vai Vai morrer ali mesmo Usa todo tipo de droga Tudo que te oferece Você fala Vai, vai, vai Carnaval Que se foda E toma Não sei o que Mostra o pau para os artistas Léo Santana cantando Você fala Que otário Me beija Passa o policial Você Dendo no cu do policial Você vai correr Que é uma diversão Que você tem que fazer Sozinho Isso é o carnaval Aí você passa Seis dias Nessa velocidade Seis dias Nessa velocidade Os olheiros aqui Foda-se Você descanse Final de semana Beleza Termina de acompanhar Ali suas férias Ali merecidas Segunda-feira Você vai para o trabalho Coisa acumulada Você vai para o trabalho Você sai Cinco e meia da tarde Geralmente Cinco e quinze Seu chefe chega Hein Poderia ficar mais meia horinha Hoje depois do trabalho Você fala Aí você quer acabar Com a minha saúde Assim não dá para eu trabalhar Nesse negócio não Eu não tenho condições De ficar no lugar deles Daqui a pouco Eu vou ter um problema Eu vou ter ler Eu vou ter ler Caralho Vai de punheta pra caralho Vai ter ler agora trabalhando Cala a boca bicho Então a gente é focado Na coisa errada Então se o chefe chega Cinco e quinze Fala Fica aí até às onze Para ele tomar uma E fala Claro, claro, claro Você vai pagar Claro, foda Você cancela Não posso ir mais hoje O que foi? Trabalho pegando aqui Você vai beber Você não está nem aí Por isso que eu acho Que o chefe Quando vai chamar alguém Para poder ficar um pouco a mais É esse o procedimento Cinco e quinze Fala aí Pensando em comprar Uma bebida Para nós ficarmos até mais tarde O cara não Hoje eu estou ali Fala Toma esse relatório aqui Otário Foda-se Não vai ter Entendeu? E deixa isso Por isso que a gente É condicionado Até provado cientificamente Que as empresas Que liberam lazer Durante o trabalho Tipo Um freezer de bebida Uma sinuca As mulheres passando pelada Essa empresa Essa empresa Ela produz mais Porque a galera É o tal do bem-estar O lifestyle Porque a galera Está bem ali Nem que ele vai ficar mamado O dia inteiro Que inclusive é um bom parâmetro Bota um freezer de cerveja No seu emprego E deixa Quem ficar mamado todo dia É essa pessoa Precisa sair da sua equipe Entendeu? Porque você deu um braço Ela está lá Querendo o corpo todo Mas é muito bom Os caras trabalhando Todo mundo mamado Aquelas cagadas remuneradas Morrendo no trabalho E aí chega essa época do ano Que é a época mais querida do mundo Que são as festas de fim de ano Isso aí é uma caralha Que acontece As festas de fim de ano De empresa É bom demais Eu queria voltar a trabalhar em empresa Só para ir nas festas de fim de ano Que dá muita merda Essas porra As pessoas não aprendem Não aprendem Porque o pessoal no escritório Às vezes é estressante Tem que ficar controlando a qualidade Das coisas Controlando a qualidade Parece a nossa mãe Olhando a louça Que a gente lavou A gente fica Ai meu Deus do céu Ela vai mandar eu lavar tudo de novo É essa menina aqui Que faz isso Vingativa do caralho E aí Estressando e tal E aí vai ter a grande festa De fim de ano Aí sempre divide um pouco O pessoal Ah não Acho que eu não vou Não Ah não Vai ser divertido Vai ter o amigo secreto Que é uma desgraça Amigo secreto É só para causar ódio Todo mundo chega feliz Vai embora Desgraça Essa porra Tira uma pessoa Que você nem conhece Que trabalha na outra sala Do escritório Aí você tem que falar As características da pessoa Você nunca viu a pessoa Ela que é muito esforçada A pessoa dorme Todo dia Aí você dá o presente A pessoa não gosta E fala Adorei Com aquela carinha De gol contra É uma desgraça Já começa a falar mal Isso aí é puta Isso aí deve ser puta Nem te conhece Você deu um presente Um e fala Isso é puta Vive dando para os outros Aí no banheiro Aí já espalha Uma notícia ruim Sobre você Quando você passa Fala lá Puta lá E aí essa merda O que acontece Aí sempre tem A galera Não vamos fazer pessoal O chefe fala Vamos organizar A confra Que nem a confraternização Mais Agora é a confra Vai ter a confra Do escritório Quero todo mundo lá Mas sempre tem uma galera O Reginaldo Que não quer ir Reginaldo Que só tem cabelo Em volta da cabeça Assim Ele não tem essa parte Aqui Ele é chatão O Reginaldo Tudo que os outros Fazem o Reginaldo Chato Aí tem a Marlene Que é crente A Marlene A Marlene É muito bom Porque ela não é evangélica Ela é crente Ela usa Ela usa outro Linguajá Ela não é Sou crente Não vou em festa Eu hein Deus me livre Aí o chefe organiza Marlene Vai ser legal Dá só uma passadinha Ela Eu vou em nome do senhor Aí vai Aí sempre vai ter Ela vai em nome do senhor Na festa Aí ele fala Gente eu vou liberar Só chopper Aí tem um fila da puta Que leva duas garrafas de vodka Pra poder se tomar shot Porque ele leva só vodka Não leva nada pra misturar Porque ele é estagiário Eu tenho dinheiro Pra comprar energético Então eles comprou aquela Orloff Que você Natasha A garrafa é de plástico Você não sabe nem como derrete A garrafa nunca derrete Você fica impressionado Você fala Se a garrafa não derrete Porque você abre o negócio Você respira Os pelos do nariz queima Você fala Nossa senhora Você fala Como é que eu vou Aí os caras Pessoal vai ter shot Vai ter shot Aí o Reginal Eu não vou no shot não Eu hein Tá doido Chegar em casa depois Minha esposa vai me bater Porque o Reginal Tem medo da esposa também Porque ele é omisso Ele é omisso Aí os estagiários Bora regir Bora Ele é íntimo O Reginal Aí o Reginal Vou tomar um só Só um pessoal Porra Vai tomar um Dá 20 minutos o Reginal Galera Vamos tomar mais um Ele que tá puxando o shot Reginal Você acabou de tomar um Foda-se Hoje é o último dia do trabalho Tomaram o culto Todo mundo Minha esposa Tá me enche o saco Já tá com outra pegada O Reginal Já tá dançando aqui Aí alguém levou o MD De sacanagem Botou no copo da Marlene Aí meu irmão Essa parte fica boa A Marlene de MD É muito pica Porque ela é crente Só que ela tá suando Pra caralho Que os crentes usam roupa Pra caralho Então ela já tá aqui Devagarzinho aqui Com a mãozinha One more time Ela tá aqui Ninguém pode ver Ela tá tomando água Ela nem tá ligada Marlene tá falando assim Que hora vai ser O amigo secreto Suando pra caralho A Marlene Parece que entregou um gás De tanto que tá suando Pessoal Olha nem a Marlene Nem tá mamada A Marlene Não, não bebe Ela é crente Tá louco O Reginal Tá aqui E aí galera Bora virar O senhor já tá com a garrafa No meio da galera Que era pra ser escondido Reginaldo Olha a vodka Já tá gritando E a Marlene assim Deus me defenda Deus me arrebate E o pau tá comendo Daqui a pouco A Marlene tá louca Tá dançando pra caralho Vazou uma teta da Marlene E ninguém quer avisar E a Marlene tá com o peito Pra fora de todo mundo Olha a Marlene Como é que nós vamos fazer Pra avisar a Marlene Que ela tá com a teta pra fora A Marlene tá dançando Pra caralho Que ele tá arregaçando E o Reginaldo Não, acho que eu vou avisar Pessoal Não, deixa um pouquinho também Esse cara é tudo Filha da puta Aí o Reginaldo Tem uma brilhante ideia Brilhante ideia Ele falou Eu vou tentar ajeitar Sem ela perceber Não faça isso Não faça isso Só que ele tá mamado Ele tá falando Eu vou lá tentar ajeitar Ele parece um elefante De tão ignorante Então ele chega A Marlene tá dançando Ele chega e dá a mão Na tetada da Marlene Pra ajudar a Marlene Que isso? Aí os caras assédio Pronto O Reginaldo toma uma advertência De assédio Três dias em casa Chega em casa com a esposa Por que você não vai trabalhar? Assédio Mas o que você fez? Eu fui tentar ajeitar a teta da Marlene O quê? A Marlene? Ela nem fica puta por causa da teta Ela fica por causa da... A Marlene é crente, Reginaldo Mas amor Eu fui tentar ajudar Ele perde o emprego Peguei a esposa Isso foi na sexta Na segunda Todo mundo no escritório Se olhando O apelido dele virou Reginaldo Tetola Que a galera começou a chamar Ele ficou Vai virar Tetola Ele Todo mundo olhando todo Pro Reginaldo A Marlene gostou da ideia Não é crente mais Pintou o cabelo de roxo agora Toma uísque puro No trabalho Que ela leva de cara Isso porque ia ter uma confra Então vocês fujam da confra Que é a merda o negócio Aí depois do trabalho fica um mês O assunto é um mês Olha a Marlene Olha a Marlene Aê Marlene Biscoitão Aê Marlene Não vale a pena Vale a pena voltar a trabalhar Eu acho Muito bem É o primeiro show do ano Estou muito feliz De voltar a trabalhar E eu passei Agora vocês passaram O Réveillon Vocês saíram pra passar o Réveillon? Os caras com medo De falar por causa do Covid Os caras São 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 Você saiu pro Réveillon? São Os caras não sabem Não sabem Que deu umas merda aí Omicron Os caras pegou três Omicron H3N2 PYJ Fudidos Os caras ficam fodidos Cara, aí eu passei Eu fui pro Réveillon Fui pro Réveillon Pra Bahia Fui num lugar chamado Barra Grande Que é difícil chegar Então você tem que querer muito Por isso que o povo fica maluco Assim Primeiro que a estrada é de chão Mas parece que eles fizeram as calombas lá Porque não é normal um lugar desse Você vai chegando Você diz aqui Imagina você ficar quatro horas assim Dentro de um carro Quando você sai Você fala Obrigado, irmão Você sai assim Seu corpo já acostumou já Por isso que transa Você tem que transar Pra gastar isso aqui Você só dá a primeira Que fica aqui E aí já arregaça já Porque porra Não é possível E cara, dava pra ver o desespero Na cara das pessoas De querer no muito evento Porque eu não Eu sou evangélico Mas todo mundo A galera ia pras festas Eu acho Mas clandestina Eu não Fiquei em casa dois anos Sem sair Só na padaria E aí O povo não tinha Mas não era mais clandestina Liberou Liberou Então o pessoal não sai Igual o cachorro Quando o carro para O cachorro que corre Atrás da moto A moto para O cachorro não sabe o que fazer Eu falo Eu nunca passei Dessa fase aqui Igual a mulher Que responde pro pedreiro Ele fala E agora? Eu faço a gostosa Ela é você Ele, caralho Que abusiva O pedreiro Vou bater uma laje Aí já Então é a mesma coisa O cara e o irmão A galera tava desesperado Todo mundo Usando droga Pra caralho O pessoal E Uma loucura E pai Putz sei o que O povo perdendo saúde Gritando É bom que no terceiro dia Você já tá E aí você tá bem Calombo Amígdala Já gritando Você não aguenta mais Que o lugar que eu fui Era dez festas em cinco dias Você tem que se preparar Não é normal Um negócio desse Só que a gente não sabia Muito bem ainda Porque a gente tava Em fase de descanso Dois anos E agora meu irmão Liberou Soltou o pitbull A gente tava bebendo Bebia O pessoal usando o loló Eu não gosto Mas o pessoal É os caras Usa loló Usa aqueles pendrives Que isso aí É um absurdo Isso aí E ela sabe que o cara Acho que ele é uma pica Fumando pendrive Que ninguém fuma Um pendrivezinho assim Os caras fumam assim E aí gata Tá vendo minha fumaça Sabor de tutti-frut E o pendrive Ele é a evolução do narguile Que é mais idiota ainda O narguile Se você fuma narguile Meu amigo Pelo amor de Deus Você precisa rever a tua vida Porque a galera Que odeia o narguile O narguile é o seguinte Os caras juntam seis caras Em volta do negócio Parece que vai fazer um ritual indígena Fica saindo fumaça Falei Vai chover na balada Vai vir uma nuvem E aí os caras ficam Daquele narguile Desse tamanho Você vai pra balada Cheguei com o meu narguile aqui Aqui na balada Posso entrar aí pessoal Não E eu na balada Eu deixo cair meus copos de bebida Aquilo tem fogo O negócio é fogo Pra quê? Pra quê? Aí os caras ficam aqui Cada um chupando o mesmo negócio Um monte de cara chupando o mesmo negócio Fica Toma aqui Chupa aí Chupa aí O cara fica chupando lá O narguile Que negócio gigante E os caras tudo mauzão Que eu sou mauzão do narguile E aí gata Quer o narguile? Pega do cara Fica aquela mangueria Chega mais pertinho Vai pegar fogo aqui Aí caiu fogo O cara Desgraça Desgraça É a maior diotícia Os caras fizeram o quê? Vamos tentar evoluir o narguile Vamos botar um pendrive Aí o cara Fica fumando o pendrive Que é retardadíssimo Aí fica Aí agora tem o fiscal de pendrive Que é pior do que quem fuma pendrive Porque agora Saiu notícia que o pendrive Faz mal pra garganta Nossa Que loucura Que estranho Essa notícia Fica puxando fumaça E cuspindo fumaça Isso faz mal os caras Ah Não é possível O dia inteiro Os caras fumando aquela desgraça O dia inteiro Que agora pode em qualquer lugar Aí os caras ficam fumando Aquela porra lá O dia inteiro Aí tem os caras Que agora descobriram Que faz mal Então tem alguém fumando Que já é ruim E tem alguém falando Aí Isso aí ó Vai fazer mal pra sua garganta E o cara puxa E o cara puxa o lóló Vai ser muito pau no cu Ficar fiscalizando Aí o cara faz isso Ele usa droga Bebe todo dia Pula Não dorme Duas horas por dia Fuma narguile Fuma pendrive Toma lóló Bebe lóló Passa lóló no cu Cheira lóló Aí fica gripado Fala Essa vacina não funciona O que é isso cara Como que não funciona O cara vai dar poliomelite Vai falar lá Não funciona Paralisa infantil Agora Com 30 anos Cara Essa vacina da paralisia Porra É as drogas que você está usando Filha da puta Que a gente voltou do Réveillon Eu ouvi Fuma gente falando isso aí Voltou do Réveillon Ninguém sabia realmente O que que tinha Se era H3N2 É H3N2 H3N2 Se era Omicron Se era Covid Que isso também Em vez de botar uns nomes Melhor né Tipo Furacão Furacão é nome de mina Bota as doenças também Pegou o que Pegou a Flávia E tomou Entendeu Ah ela te tratou mal Tu não é uma gripezinha Flávia O nome é Omicron Covid-19 P3 1418 Parece que você pegou Uma parada muito tosca Na sua vida E aí O legal é assim Não sei se vocês estão Acompanhando a velocidade Eu sou mais velho Mas eu vivo a vida do jovem Por isso que eu estou falando Eu chego na balada Parece que eu estou procurando Minha filha As pessoas estão de 20 anos Dançando Tik Tok Isso aí virou uma desgraça Na vida da gente Qualquer pessoa que você vê Está aqui Que pariu Está vendo Aí eu chego lá Eu falo O que eu estou fazendo As meninas olham para mim E falam Olha o tio Estou se escondendo Para de dançar Aí E aí As músicas São sempre as mesmas Você vai para um evento Vai tocar as 3, 4 Mesma música Abre seu Instagram E agora Vai estar É uma puxeta Essa música Você não sabe nem a letra Mas Eu estou fazendo show Aqui Está na minha cabeça Não sai da cabeça Eu sei que magia Esse pau no cu Botou nessa música Que ele se auto-intitula O malvadão Ele é o malvadão O cara tem que ser muito corajoso Para falar que eu sou o malvadão Meu nome é Renato E eu sei o malvadão Muito prazer E a música dele Ele fica assim São Olha o malvadão O malvadão Caralho Porra de mulher Xamã O nome dele Xamã Malvadão Essa música é muito Porra Está tocando Aí tem uma mulher Que eu estou apaixonado Por essa mulher Ela é muito boa Artista Chama MC Dunney Ela é boa Essa mulher Ela canta muito bem As músicas dela Cada letra maravilhosa Que ela parece Que ela Não tem quando Você enche um balão De festa E você abre E fica É a mesma coisa Parece uma criança chorando Acho que ela vai ver Esse vídeo Ela não vai gostar E ela fala Uma parada O bordão dela Ela fala MC Dunney Não confunda Como é que eu vou confundir Vou confundir com a Ivete Será que é a Ivete Que está cantando? Acho que é a Ivete Não é MC Dunney MC Dunney Aí ela tem aquela Do que ficou muito famosa Agora Que é aquela do Brota na minha casa Eu vou te dar um chá Eu não ia Se eu receber esse convite A menina me liga e fala Brota na minha casa Eu vou te dar um chá Eu falo Não, eu estou de boa Tranquilo aqui Vou bater um punhetão Tá top É melhor É melhor do que Que lá Chazinho É um chá de que? Camomila eu vou Agora se for bucetada Que você está falando Eu não vou não Porque é isso O chá é isso Cíntia Não sei se você sabia O chá que ela vai dar É que ó Tá, tá Senta firme Aí me se dane Hein Essa mulher gemendo Deve ser uma doideira Então vai amolecendo dentro Não sei se isso pode puar não Ela tem uma música muito boa Que eu não sei muita letra Mas eu vou pegar aqui Pra poder falar Que é muito gostosa essa música O nome da música é Ameaça É um cara que faz com ela O Fit Que é duas pessoas juntos O nome desse cara é Marcinho Sensação Eu queria ter esse nome Imagina O show de quem? Do Renato Sensação Chegou Quem é você? Sensação Meu amigo malvadão aqui Piama Aí o Marquinho Sensação Marcinho Sensação Ele começa assim a música Ele fala Pra quê? Pra quê? Pra quê? Você conhece essa? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Olha o áudio da mulher Prostituto Vagabundo Não vale Não é que você abre isso No meio dos outros Você fala Meu irmão Que essa porra Essa mulher tá mandando O áudio já começa bravo já Ela fala isso Prostituto Vagabundo Não vale nada Ela fala Te ligando E sou chamada Recusa Claro Vou atender essa mulher Olha o áudio dela Aí ela falando Você na rua Eu em casa Naquela tara Usando nada Eu gostei dessa Não é ameaça Hoje a gente larga O que é ameaça Não é ameaça Aí ele responde Quem quer largar no pai A noite acordada Na cama pelada Se ela quisesse largar mesmo Ela tava de roupa É isso que ele quis dizer Esperando o pai esfregar É muito bom isso Só que tem um cara nessa música Que tem uma função Que eu queria ter De verdade Se eu pudesse ter essa profissão Eu ia adorar essa profissão Porque quando ele vem Vocês vão ouvir a música Depois vocês vão lembrar Vocês vão lembrar disso aqui Que aí ele fica assim Ele fala Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada Aí vem um cara e fala A doida que é varada É muito bom Eu queria ter essa profissão E aí bicho Esse foi o meu réveillon Só que aí aconteceu Uma tragédia Ele é primeiro Vocês estão sabendo aí Se fuder Se fuder Caí no golpe aí Que todo mundo O carro vai caindo Se eu estou namorando Se eu estou namorando Pode ficar mais Para de ser assanhada Comecei a namorar Porque eu fiquei vendo Analisando isso tudo Que eu falei Eu falei Não, se uma mina me liga Falando Prontito Falando que quer me dar um chá Eu falei Vou namorar mesmo Porque aí Só que quando você namora Eu sei o pessoal que namora Tenho reparado isso aí Vocês têm conversado muito Comigo na internet Eu fiquei solteiro oito anos Mas não dá para ser feliz Para sempre Porque a gente faz Uma cagada com a gente A gente fala Eu estou feliz O que eu posso fazer Para acabar com a minha vida Vou comer uma mulher Só para sempre Eu acho Está aí uma boa ideia Quem inventou essa ideia? Quem teve essa ideia? Aliás, esse cara Não é nem bom de ideia Ele é bom de convencimento Porque ele teve essa ideia Como é que ele convenceu Todo mundo Que isso era uma ótima ideia? Você vai comer Só uma mulher para sempre Ela vai brigar com você Qualquer pessoa Conversar com você Você fala Está aí Acho que vale a pena Acho que vale a pena É isso que eu fiz E vocês sabem Quem namora sabe Eu era O cara lascador Eu era brabo Você começa a namorar Sua testosterona Automaticamente Cai 80% Ela cai Na hora Você na hora Você vira um bosta É impressionante As coisas que faz com você Se você aceita O que está acontecendo Na minha vida Eu vou falar Eu sempre era o cara Da balada Confusão E como eu percebi Isso foi antes De começar a namorar Eu pedi para namorar Por causa desse fato Que eu vou contar aqui agora Que eu estava lá Numa dessas festas Eu estava com ela E aí A gente ficava Bem na ponta do palco Assim Galera passando E o caralho Empurra, empurra Cerveja caindo Aí encontrei um bora E falei Irmão Vamos ficar aqui Mais para trás Lá muita confusão Lá Pessoal empurrando Não sei o que Ele olhou para mim Uns 10 segundos Falou assim Irmão Você virou merda Eu falei Por que Você é confusão Você está falando Para a gente ficar atrás Porque não quer confusão Eu falei Caralho Está acontecendo Eu não tinha percebido Eu estava virando um bosta Aos pouquinho Aí eu falei Eu já estou fudido Já estou namorando Não tem o que fazer Aí pedi Comecei a namorar É interessante namorar Você vira uma pessoa Que você acha Que você fez merda Não sei se vocês são assim Qualquer coisa A mulher vai falar Um negócio estranho E você fala Fiz alguma merda Não estou sabendo Só que pergunta Ou não pergunta O que tem que fazer agora Porque você pergunta Por que você está perguntando E se deixa também Ela fala Não percebeu Então você fica Num dilema É sempre preocupado Estou em casa Sozinho preocupado Será que eu fiz Vou mandar uma mensagem Para ela Para ver se está tudo bem No meio do dia Está tudo bem Ela fala tudo E fala Graças a Deus Não sei Aí que ela estava pensando Alguma coisa Estou fodido É uma bosta E aí as mulheres Tão umas manias Que eu não consigo entender Por exemplo A minha namorada A gente dorme junto De vez em quando Não sei se vocês falam Por que as mulheres fazem isso Eu perguntei isso Para os amigos E falam Que isso acontece Ela acha que está na escola E eu sou o professor Da quarta série Por que? Ela está dormindo Ela está dormindo Ela me cutuca Eu vou e ela Vou no banheiro Eu estava dormindo Para que ela vai me avisar? Ela está pedindo autorização Para ir no banheiro Não E a primeira Agora eu já acostumei Mas a primeira vez No iniciozinho Porra A mulher encostava No meu ombro O pau já Parecia o Zezé de Camargo Cantando aquela veiona Assim Não tem? Bateu no meu ombro No pau Oi! Ela falou Vou no banheiro Falou baixinho Que é sensual Quando eu falo baixinho A gente está sozinho No quarto A pessoa fala Vou no banheiro Já me acordou Filha da puta Pode falar normal agora Vai no banheiro Eu falei Nossa senhora Ela vai no banheiro Vai voltar trincando Ela fechou o pau do banheiro Já botei o pau para fora Falei Deixa ela chegar Que ela vai ver o negócio Preparando uma coisa Foda para mim Lá no banheiro Deixa ela vir Ela acha que eu não estou preparada Já vou lá logo Você vai vir Logo o mortal para trás Aqui Achar a rola Já vai ser uma doideira Comecinho Você pensa que você é foda Você vai matar ela na rola Você nunca matou ninguém na rola Você nunca matou Você acha que matou E ainda não matou Eu vou destruir ela Quando ela voltar no banheiro Eu vou acabar com a raça dela agora Aí a porta do banheiro abriu Cheguei a ajeitar Eu falei Deixa eu ver Estava deitada assim Ela foi Deitou Deitou Meu amor Ela olhou E aí ela O que foi? E o pau já assim Já Ele vai devagarzinho Às vezes dá uns palmos Nos espalmos Ela só ia no banheiro mesmo Só ia no banheiro mesmo E outra Pior do que é essa Por que que as mãos Ela avisa que acordou Estamos dormindo Ela Oi ela Acordei Cara Todas as vezes Vem foda-se Na cabeça Não mais fala um foda-se agora Você acaba com a sua semana Porque não tem o que falar Acordei E eu não Eu não Ah ela Então pode dormir Agora eu já acordei Isso o dia inteiro Puto Você tá nervoso Nada Nada Mas fica nervoso à toa Aí tem umas perguntas Todo mundo que casado Namorado já passou por isso Hoje eu passei por isso Agora antes de vir pra cá Eu passei por isso Tem umas perguntas do E se Porque as mulheres fazem Que eu não sei De onde vem Essa criatividade Hoje ela me vê Com a seguinte indagação Ela primeiro falou assim Amor Acho que ela viu alguma coisa E veio né Ficou na mente dela Ela viu alguma coisa Na TV Amor Se um dia Eu perder uma perna Eu vou aí Você vai continuar comigo? Eu vou amor Tudo bem Ela Hum E sai Você não sabe O que isso significou Eu falo O que tá passando Na cabeça dela Com esse um eu Por que? Não Só pra saber Acho que ela viu Alguém que ficou Com alguém que perdeu a perna Ela queria saber Se eu também Teria essa disponibilidade Depois ela falou Se eu ficar uma doente Eu falei sim Vou ficar Aí do nada Aí passou umas duas horas Do nada Ela veio Amor Desse jeito Na minha frente Se um dia Nascer um pau Em mim Como é que é amor? Se nascer um pau Em mim Eu falei sim Mas por que Isso iria acontecer Não acontece Isso aí Nascer um pau Na pessoa Ela falou sim Mas só presta atenção Eu falei caralho Se nascer um pau Em mim E aí E aí o que? Você fica ou não Fica comigo? Eu falei caralho Que isso? Igual na situação Que ela me bota Eu falei amor Por que queria nascer lá? Só responde Eu falei caralho Olha a situação Suando antes de vir pra cá Nervoso Eu falei e agora Porque se eu falo Que eu não fico Eu falei não Acho que eu não fico não Ela falou Então você não me ama E olha Ela inventou a situação Que nunca aconteceu E nem vai acontecer Nascer do nascer Quando eu falei E essa rola? Puta que pariu Nasceu a rola Nunca aconteceu isso na vida Ela quer saber se eu Ficaria não Então você não me ama E fica emburrada aqui E aí amor O que foi? Ela falou que não ia ficar comigo Se eu tivesse pau Dentro do Uber Falando alto A gente vindo de Uber Ela falou que não ia ficar comigo Se eu tivesse pau Então você não gosta de mim A Uber olha no retrovisor assim Aí eu falei Tá bom amor Eu ficaria em Uber Uai Meu irmão Não façam isso Com a vida de vocês Alguém aqui veio de fora De São Paulo? Caralho Muita gente Tudo bem amor Você é da onde? Rio de Janeiro Top Como você chama? Carol E você veio com? Tudo bem Diego Vocês Vocês Então o que que foi caralho? Vocês estão rindo? O cara Diego Caralho Mas vocês também são debochados Vocês são o que amigo? Ah casados Que legal Que legal porra Porra É demais Há quanto tempo Sete anos Caralhos Cara é um caminho sem volta Se eu ficar imitando cariocas É muito divertido Caralho Sete anos Estão em São Paulo Vocês odeiam o pessoal de São Paulo Que eu tô ligado Rio de Janeiro Tem essa rixa aí Vocês não Vocês são de boa Né Carol E vocês estão em São Paulo Qual o motivo dessa viagem Longa E Não gagueja não É foda né Falar com o Maurício Dá um nervoso Ah vem fazer um curso Legal Pode falar o ramo não Então fala Tadinha ela tá nervosa Tá tranquilo Carol Não vou pegar pesado não Tá tudo certo É de que Carol? Imersão em inglês Então é uma immersion Que top What a top Né E gostou? Foi legal? Did you like it? Eu meti um past Você também? Você também? Você também? Você veio acompanhar E você ficava o dia inteiro no curso? Ih malandro Ih Você dando umas voltas aí Pra conhecer São Paulo? Gostou do que você viu? Já conhecia? Já conhecia São Paulo? Muito pouco Agora conhece bastante coisa Onde você foi aí? Pra gente A mulher dele Deu dois tapas nele É isso Carioca é um pouco mais Expansivo Pra dar uma facada Nesse maluco Não custa nada Ela tá segurando a bolsa ali Numa força também Se não tiver dois revólveres nessa bolsa Você foi aonde aí? Legal Não O Brás é um dos lugares mais legais que a gente tem aqui Você vai falar mal? É isso mesmo? Tava fechado Claro né animal Cara foi domingo no Brás Você quer que os caras fiquem à sua disposição O carioca é folgado né? Porra os malucos Tô brincando Tô brincando Não é folgado Foi domingo o Brás fechado Claro cara Os caras tem que descansar também Pô Não é fácil ficar roubando mercadoria Tô brincando O Brás é A gente faz umas perguntas nada a ver Toda hora né? Vai tomar no cu Não sei o que que acontece com a cabeça Vocês olhando não Cara minha mina faz umas perguntas pra mim Que não exige Já falei isso aqui Outro dia ela perguntou Se nascesse um pau nela O que que eu ia fazer? Se eu ainda ia amar ela Olha isso cara É uma pergunta que te buga Você fica um tempo assim Será que? O que? É complicado isso aí Esse tipo de pergunta Aí agora ela tá numa Que eu tô Ela Vamos falar disso até Ela faz crossfit O que que foi? Entendeu o que? Eu só falei que ela Crossfit Que ela faz crossfit A Carol Entendi a pergunta dela O que é isso Carol? O que? Nasce um pau nas pessoas Que fazem crossfit? Então eu vou sair Que eu comecei a fazer Eu vou expulsar ela do crossfit Ela não vai mais Nasce uma Rolona Não entendi nada Seu curso era outro Tá sabendo demais Que isso Carol Sério? Nasce uma marreta? Carol Ela sabe uma coisa Que a gente não tem Ah ela tá tomando Não Que nasce a Casa de bomba Não Ela não tá tomando bomba não Você fez curso de inglês Ou de bomba? Você trabalha com o que Carol? Psiquiatra Tá precisando visitar um Carol não tá legal Desde a hora que eu cheguei Ela tá segurando a bolsa Falando Já entendi já Nem teve esse curso de inglês Isso é coisa da tua cabeça Né Carol? Carol inventou isso aí Ela nem fez inglês Não fez Ela Eu vou levar a minha mina lá Pra você dar uns remédios Porque é o seguinte Não Ela fica com as coisas assim A mulher da gente Ela pros outros Ela bota uma expectativa na gente Que a gente não tem Existe o cara Eu sigo uns caras Eu sigo uma galera Muito nada a ver Que eu sigo uns caras Por exemplo Os caras de bodybuilder Eu sigo uns bodybuilder Porque eu acho impressionante O maluco Chegar num ponto De ele não conseguir coçar as costas Eu acho impressionante Não Vocês não acham? O cara mesmo Ele tem que treinar Porque a gente sabe Eu treino Não parece Mas eu Exatamente é isso Esse é o ponto Não parece Mas eu treino Então pra parecer Eu tinha que treinar 12 vezes mais Aí o cara muito Eu sigo um maluco Que se chama Fábio Giga Vocês já viram esse maluco? Não é monstro Esse cara não é monstro Fábio Giga Pra você se chamar de Giga Não dá pra eu chegar aí Renato Giga Beleza galera? Se chega aí O cara não Vai vir o resto Só vem um pedaço do cara O resto dele Tá estacionando Mas não bicho É um cara É um monstruoso Aí o cara Meu irmão E eu fico Não Às vezes é complicado O cara vai Quando ele tá perto De competir Porque esses campeonatos Também são foda O cara vai competir Sei lá Uma coisa de futebol Vai competir Ele treina Chega lá Meu irmão É porra Joga bola Se machuca Carrinho Daqui pra baixo É canela Não sei o que O cara Ele malhou E comeu certinho Certinho Tipo O cara tem 120 quilos Hoje ele vai comer Uma tilápia Só um pedaço da tilápia Comer a batata De manhã De manhã E o resto da tilápia Com o resto da batata À noite E o maluco Tá monstro E ele aqui é foco Porque eu vou competir Eu sou competidor Bodybuilder Aí a gente Pô Os caras mais fortes Que tem A competição No mínimo Tem que ser sair na mão No mínimo Não No mínimo Os caras tem que Cada um Porradaria Não Os caras chegam e fazem Vou competir O que você tá fazendo Competindo Pera Pega um pincel Pinta um maluco Todo Uns rolos Porque os maluco É grandão Pega uns rolos Cara E o cara se pinta E aqui E aí você fala E aí mano Como foi na competição Eu não acho que eu fiz errado Porque na hora Era meu ter feito aqui E eu fiz aqui Aí Não mostrou exatamente O meu quadril Caralho E não pode rir Porque é um profissional Seríssimo E oito vezes Do seu tamanho Você fala Realmente é difícil Quando você pega Isso aqui E faz aqui Não mostrou legal Se tivesse feito Isso aqui Aí Parece a cadeira Do avião Falando assim Não pode ficar Que o avião cai Aqui beleza Agora estamos seguros Aqui nessa aeronave Aqui ó Perigo O povo vai morrer Aqui todo mundo vivo É a mesma coisa O cara é muito dedicado Minha amiga Eu estou lá Fazendo crossfit Com ela Três dias na semana Não é nada demais Outro dia Ela falou Preciso falar com você Um negócio Falei O que foi Ela falou Eu estou entendendo Entendendo o que Ela falou Você está treinando aí E você não para De ver esses caras Você quer ficar Do tamanho dele Não tem como Ela me chamou Para uma reunião séria Ela falou Olha só Se você ficar Do tamanho desse cara Eu não vou querer Não é possível Você bota Essa confiança Em mim Esse cara Deve treinar Há uns 25 anos Todos os dias Sem errar Ela Mas você consegue Caralho Essa mulher Me ama demais É um amor Que ninguém tem No mundo Nem minha mãe Minha mãe fala Cala a boca Então tapa Cara É impressionante E ela fica brava Tá bom de peso Cala a boca O nome do cara É Fábio Giga Meu apelido é Batata Não vai funcionar Não vai funcionar Mas eu fico feliz Estou entrando Nesse relacionamento Talvez eu case Um dia aí Pessoal Mas vocês estão felizes Com você também Com toda a sua galera Você mesmo Não é a Carol Ela está assim Fala Você está feliz moça Você e seus amigos Imaginários Você conferiu Se esse curso teve Você não conferiu Né Essa mulher Tem problema Mas graças a Deus É melhor mulher Que problema Mulher sem problema Ela arruma Então É melhor ela ter Os dela já 12 de junho Hein Dias O que vocês fizeram Hoje Alguém fez alguma coisa Diferente aí Pra trocar uma ideia Ninguém tem coragem De falar Ninguém Ninguém fez nada Hoje diferente Todo mundo Cadê Quem foi Alio Tudo bem Como você chama Tudo bom Diogo Como é o nome do rapaz Que você namora Piadinha de 1990 Fala aí Qual é o nome da moça Danube É muito bom Já é diferente né O que você fez Diferente Namorei com essa menina Diogo e Danube Legal Que bonito O casal de vocês E aí O que vocês fizeram Hoje Tô curio Ontem vocês completaram 22 anos Juntos Eu perguntei hoje Diogo Alguém quer pau no cu Não sabe Entendeu O pessoal fala Humor inteligente Não é Os caras não é inteligente A gente faz uma pergunta simples Quem fez alguma coisa diferente Hoje Eu O que você fez hoje Ontem completei 22 anos Ele sabe que não tem nada a ver Com o que eu perguntei Porra Diogo Vamos tentar cavar mais coisa aí E aí Diogo Aí 22 anos junto E aí Ela te obrigou a falar isso Ela te obrigou a falar isso Você virou um merda né E de diferente era o que Ah você fez prova Amigo meu fez prova também Você fez prova Pra delegado de polícia Então o momento De te ofender É agora mesmo Antes da prova Otário Esse cara não vai passar Se Deus quiser Não vai passar Não vai passar Só isso mesmo Só isso mesmo E vem cá Você é de São Paulo? Ah você é de Belzonte Aí veio Hã? Moro em Belzonte É da Barbacena Todo mundo conhece Barbacena Né pessoal Não tinha um personagem Na praça é nossa Não é que ele era Quando eu era pequeno Lá em Barbacena Não tinha? Ficou famoso Por causa de É Olha o orgulho Que ele fala isso Barbacena A terra dos doidos O cara anda igual O pega-fango No pica-pau É mesmo Diogo Que diferente Por que você tá lá Então? Caralho Mas por que Que é a terra dos doidos? E você fugiu? Foi pra BH Caralho Que loucura Sua vida Aí você hoje Passou o dia Sabe o que você podia ter falado Desde a primeira pergunta Diogo? Primeira pergunta Vamos ao início Pessoal Quem fez alguma coisa diferente Do dia dos namorados? Diogo vai Aqui ó E aí Diogo O que você fez hoje Diferente? Prova pra delegado É muito diferente Você passar o dia dos namorados Fazendo prova de delegado E aí O que você acha? Foi bem? Ou você foi no tiro? Se foi bem Só não dá pra passar Graças a Deus né Diogo Eu não ia querer você de delegado Eu não ia querer Quem é o delegado? Diogo Ah, pode matar Tira Boa Diogo Parabéns aí Pelo seu namor 22 anos Já tá casado né? Já né? Há quantos? Já há quantos? Quantos? Esse cara não passou na prova Ele não lembra o tanto Que ele é casado Ele não lembra Não tem memória o cara Qualquer pergunta Ele quantos? Quantos? Lá na prova Não sabe nada Diogo da vida Porra Diogo Top Parabéns aí Pela Danúbia Que força de vontade Danúbia Você é uma guerreira Danúbia Se você fizer essa prova Você passa de primeira Que o Diogo pergunta pra ela Quantos? Quantos? Você devia ter colado Da Danúbia Manda ela fazer a prova Você também vai fazer ou Danúbia? Não né? Você é normal né? Você não é de babacena né? Sério? Babacena eu também Por isso que é doido Quer casar com o Diogo? Muito obrigado ao casal aí Hoje porra Meu primeiro dia Desnamorado namorando Depois de Sei lá Oito anos Eu nem sabia que Pô é chato Não é legal Não é legal Você faz as coisas forçadas Você não tá feliz Não você não tá feliz Ninguém quer ir a removamos Almoçar num lugar bacana Não quer É domingo Eu queria ficar coçando minhas bolas Tranquilo Em casa aqui Levo, 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 levo Porra Mas não pode Que aí é de desamorança É de desamorança Aí ela Nossa O que vai fazer? Pior que ela falou o seguinte Quase que eu me dei bem Ela falou assim No meio da semana Ela falou Eu vou pra Ela é do interior Ela falou Eu vou pra casa dos meus pais Eu acho que eu só volto o segundo Eu falei Isso Aí eu Eu falei Mas vai passar os namorados Lá com seus pais Ela falou Ah é Então vou voltar domingo Eu falei Desgraça Podia ter ficado quieto Aí ela falou Eu tô preparando uma surpresa Já falei Que minha namorada Não é muito boa Pra fazer surpresa Cara Ela só faz merda Dia dos meus pais Vou fazer uma surpresa pra você Corrida de 10km Me deu uma cabeçada No pau do nariz Outro dia Que ela foi fazer uma dança Ela Taca na cabeça Cara Ela bateu no nariz Eu fiquei surdo Só pra você entender Eu falei Mano Eu não quero mais surpresa O dia que eu vou vir Fazer show sem dente Que ela vai fazer os negócios Cabeçada no dente Aí eu tô doendo Ela fresco Eu falei Fresca Você cata o que é o meu dente Aí eu vou fazer uma surpresa Eu falei Não, não quero Eu tô bem Me avisa que você vai fazer Aí ela Por que? Eu falei Porque eu preciso me programar Tô doido pra fazer uma surpresa Pra você também Entendeu? Não vai atrapalhar minha surpresa Eu não tava pensando em nada Era só pra resguardar A minha índole física também Não, não Não, não Não queria nada Não queria que você fizesse nada Aí ela Vou fazer um negócio massa pra você No jantar Não aconteceu ainda Eu não sei o que que é ainda Tô aqui Aí Aí eu falei Então eu tenho que fazer Durante o dia Alguma coisa Ela é Fazer alguma coisa Durante o dia Aí eu falei Eu vou fazer alguma coisa Durante o dia O que eu vou fazer Durante o dia Procurei alguma corrida De dez quilômetros Não tinha Porque ia ser fenomenal Se eu desse uma volta nela hoje Amor Presentão aqui Uma camiseta de corrida Vem E todo mundo Nossa Eu ia acabar com a vida dela Ela ia entender como é que é Quem manda nessa desgraça Não Mas eu não sei o que Aí fui marcar o almoço Aí você vai marcar o almoço São Paulo Bicho Não tem como mais São Paulo Não tem dia 11 Nem dia 12 de junho Pra você marcar em lugar nenhum Restaurante No Estadão Não Já está todo mundo culpado Lanchoné Não Não tem como não Quero levar minha namorada Não Não vai ter como não Já está lotado O pessoal todo está lá Que pessoal Os mendigos Todos namorando Qualquer restaurante Qualquer Eu falei Caralho Fui pra cima Fui Falei Cara Tem um lugar Um amigo meu falou Eu consigo pra você Se você Fazer um dia Mas é romântico Vale a pena Meu amigo A pena não vale Mas se for me dar paz A paz não tem preço É o que que é Ele falou Eu consigo pra você Uma mesa No terraço Itália Nem é Brasil Terraço já é bom Na Itália É uma bica Qualquer terraço É bom Entendeu Na Itália Eu falei Beleza Ele falou Então eu consegui pra você Um terraço Agora na Itália Tem um menu normal E um menu especial Eu falei Pode meter o especial Radug Entendeu Aí ele falou Beleza Aí ele falou Você paga Vai estar tudo lá Você já vai ter um menu Com opções Era La Mordela La Mordela La Mordela Isso é italiano Ou espanhol É La Mordela Falei Pode botar Passar em quantas vezes Até quatro É verdade Então pode passar em quatro Passar uma vista Caralho Que se termina nesse meio Eu vou lá e estorno Entendeu O que eu falo Não é o meu problema Aí O meu cartão Não tá legal Não Beleza Porque eu quero Dar um crédito Vou dar um crédito Aí Eu tava em Foz do Iguaçu Ontem Fazendo show Primeiro em Foz do Iguaçu Eu nunca tinha ido em Foz do Iguaçu Você já foi em Foz do Iguaçu? É Muito foda Não é? Catarata Você vai lá na catarata E aí Acabou também Não tem muita mais coisa Pra fazer não Você vai lá Olha Bora almoçar Bora almoçar Os caras de Foz Vão ficar puto Não é? Libanês pra caralho Tudo que é porra Tudo que é não sei o que Nacionalidade Fronteira Ai Baraguai Baraguai Tem que ir Baraguai O Arauai Aí eu falei O Arauai Aí chega lá Passa não sei o que Falei vou comprar Tava não preso Ela tava precisando de um telefone Falei cara Vou comprar um Iphone 13 pra ela Porque ela não vai mexer o saco Por um bom tempo Ela não tem nem motivo Pra que você tá com essas putas Iphone Aí ela é verdade 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 Entendeu? Bora puta Aí você vai Vou cortar essa parte do vídeo Que ela vai ficar brava Mas Não Eu falei Cara Vou lá Fui lá Comprei Um Iphone 13 Pro Três câmeras Pica Falei Beleza Fui lá Aí fui visitar a catarata Fui de Né O cara fala Você quer ir a pé ou de helicóptero? Falei Essa pergunta Não tem nem Não tem nem o que fazer Né meu parceiro Vamos de helicóptero E fui Aquele áudio do tempo Eu posso falar agora não Tô no helicóptero Fui de helicóptero E meu irmão Passeio incrível Fiquei emocionado Você passa assim Ó Você passa assim ó Em cima Fumaça pra caralho Parece que tem uma galera Fumando narguilha lá dentro Fumaceira passa de volta E você olha Caralho Que buraqueira do caralho Curva de novo Volta Acabou o passeio É isso Não tem doer É um buracão Você vai Mas é emocionante A parada é linda Faz um arco-íris top Fumaceira pra cima Um bagulho foda Aí saindo de lá Eu nem sei se eu posso falar Isso que eu vou falar Mas eu vou falar Se der merda Depois me cancelar Eu foda O que acontece Na frente do parque Da catarata Você tem um parque Chamado assim Parque das aves Aí eu falei O que é aquilo ali Eu tava com o tempo Aí o meu amigo libanês Tava lá Fala Aguilha ali Esse tem o nariz Me entupido Aguilha ali É um bag das aves Falei Falei assim ó Prima um bag das aves É muito bonito E os nariz Não sei como é Enfim Eu falei Vamos conhecer os bag das aves Aí Quanto que é pra entrar no barque Aí chegamos lá Inacreditável Parece que tá tudo certo Você chega lá É ave É ave pra tudo que é ave Do lado de fora Já tinha aves 70 reais pra entrar Eu podia ter ficado lá de fora Olha a ave Aí olhando Nossa Que monte de aves Nossa senhora Quantas aves Só que olha o que aconteceu Isso aí é sério até Mas cara Pra eu mostrar pra vocês Como é foda A nossa cabeça Como que pensa Cabeça de comediante Cara Às vezes é mais rápido que a gente A gente fala umas coisas Eu seguro muita coisa Que eu não posso falar Vem na minha cabeça Eu falo Não Entendeu? Que é muito mais rápido do que eu A gente fala umas cagadas Às vezes Que eu falo Cara O que que eu fui falar A gente tava conversando Ele me contou uma história Não sei se vocês ficaram sabendo Isso aí Parece que ficou famoso Eu não fiquei sabendo Nesse parque Eles colocaram lá Pra preservação 176 Flamengo Flamengo Tem? Bicho Bicho aqui 176 Aconteceu uma parada lá Vendaval do caralho Caiu uma árvore Entrou duas onças Verdade E mataram 173 Flamengo Isso aconteceu Aí eu falei Mas tudo numa noite só Os caras Tudo numa noite só As duas onças entraram E foram Um por um Os caras um por um Falei Pô Mas os Flamengo Também tem que ficar Um pouco mais lidados Não, não, não Não é nem Fiquei pensando isso aí Isso aí Nem o que eu falei Que é um absurdo Não Isso é só um pensamento Porra Imagina nós aqui Nós estamos em uns 500 Ah, tome-lhe um ali Toma-lhe dois No trigésimo Eu falo Ah, acho que eu vou Vazar daqui Tava pensando aqui Acho que Vocês achem, galera Da gente dar uma sumida Não, foram ficando Foram ficando E Já pensei Meio esquisito Essa história aí Tá meio esquisita Aí o meu amigo Antes da gente entrar Ele falou Pois é Entrou a onça aí Matou 173 Flamengo Vamos entrar Eu falei Não tem um motivo Pra entrar aí dentro Não tem porquê Que eu vou entrar aí dentro A onça entrou O cara tá 173 Flamengo Eu sou um só Não tem nem pra eu ver E pegar o cara Vou correr Não É só eu Eu falei Eu não vou entrar não Aí ele falou Não, vamos É brincadeira isso aí Não vai dar nada Os caras já botaram segurança Não sei o que A gente tava entrando Tinha um cara do parque Que tava ouvindo Nossa conversa Aí ele falou O meu amigo falou Ele tá aí Eu tô com medo da onça O cara chegou pra mim E falou Não, relaxa Não tem onça mais não Cara, mas foi automático Ele falou Não tem onça mais não Eu falei Nem Flamengo, né Eu vi a alma do cara Morrendo dentro dele Porque ele tava É uma tristeza Esse fato que aconteceu Não é legal Quando eu falei Ele fez assim Eu vi a torcida dele Pra onça voltar Ele falou Não, vai voltar Esse cara merece Encontrar com a onça Eu falei Não, não, não Vacilei Ai, caralho Sabe que é mais forte Do que a gente É muito forte essa porra Aí fui entrando Fomos entrando Aí chega lá Pássaro Esse aqui é o pássaro Eu falei Ei, pássaro Não, e tava frio Vários pássaros Com a cabeça pra dentro Assim, ó E eu ficava Talvez o pássaro fazia assim Pra eu tirar uma foto, né Mas não é Os pássaros todos, né Mal-humorados Aí falou Ali na frente tem os répteis Aí eu cheguei na frente do crocodilo Que tinha a tela do crocodilo Cheguei lá, tava escrito assim Juro, tava escrito assim O crocodilo não veio Mas como assim? Ele não veio? Como assim? Ele decidiu hoje? Ele ligou, meteu um atestado no crocodilo E falou, não, hoje eu não vou meter um atestado Não vou não Essas coisas que a gente fala Podia ter negócio, e-mail A vida da gente, quando você manda, você fala desmandar Eu falei, essa cagada na cabeça do cara Ele ficou chateado, o crocodilo não foi A cobra também parece que não A cobra não foi, não foi também não Aí eu falei, e se eu não gostasse de aves? Se eu quisesse ver os répteins Tudo bem que eu tava no lugar errado Não era no parque das aves que eu tinha que estar No parque dos répteins, mas não tinha, era o que tinha Beleza, deu aquele rolê, peguei lá O iPhone cheguei hoje, cara Tava tudo pronto Eu tinha que chegar até duas horas da tarde Meu voo chegava em Guarulhos, meio de 15 Falei, cara, tem que ir em casa rapidão Só lavar a pistola Pra poder Não, eu queria fazer um negócio Preparar, né, um negócio Não sei o que Pra entregar pra ela bonito Pra fazer bonito, né Pra fazer bonito Pra fazer bonito Aí cheguei em casa Tinha um bilhete Cheguei dentro da minha casa um bilhete Eu falei, essa mulher veio aqui Eu já cheguei em casa correndo pra tomar banho Entra correndo Aí o cara, tinha um bilhete Oi amor, não sei o que Eu falei, cadê essa mulher? Aí fui abrindo as coisas Eu sei o que Ela tava lá em casa Escondida assim, ó Igual deveria estar o crocodilo Que não foi Aí eu falei, o que você quer? Ela falou, eu vou fazer uma surpresa Eu falei, não, não vai não Você não vai fazer porra nenhuma de surpresa Agora não Porque eu tô com pressa pra resolver uma surpresa Para você E você não vai fazer ela Mas o que eu vou fazer? Eu falei, não Eu falei, a gente vai almoçar num lugar legal Depois você faz a surpresa Ah, não, dá pra depois eu fazer a surpresa Então Porque as mulheres falam sensual, né? Eu vou fazer uma surpresa Eu vou fazer uma surpresa pra você Eu vou fazer de surpresa Aí eu falei, tá, depois Eu falei, fica escondida aí no quarto Aí ficou escondida no quarto No meu quarto Olha que vida de retardação Eu fico escondida no meu quarto Ela olha agora E eu na minha casa Sem poder entrar no meu quarto Porque ela fazendo uma surpresa pra mim na minha casa E eu fazendo uma surpresa pra ela na sala também E eu anotando o negócio do iPhone Não sei o que Aí cheguei lá no cara Cheguei lá Porque eu liguei pro cara do Terrassa Itália Não tinha mais vaga Eu liguei pra ele e falei Irmão, olha só, é um dia muito especial Eu preciso achar um lugar Porque é dia dos namorados Então eu vou levar minha namorada Ele falou, então É dia dos namorados para o Brasil inteiro, não é? Porque eu falei, não Vou meter o Miguel do Brasileiro, irmão Vai ser especial Ele, sim, para todo mundo A minha esposa vai estar lá Pra você entender o cara que trabalha Eu falei, é, vacilei Mas ele conseguiu um lugar Chegamos lá, cheguei nele Falei, amigo, precisa O cara, o cara E eu falei Vou fazer um negócio engraçado Falei, irmão Pega esse telefone aqui Falei, amor, senta aí Virei e falei, vem aqui comigo Falei, eu pego esse telefone aqui Finge uma hora que caiu do lado dela E fala, amor, você esteve me enlouqueceu Ela vai falar, não Ela vai falar, é sim Ela vai falar, não, vou falar, é sim Eu contei essa ideia assim pra ele Ele falou, não, melhor não Falei, vai Falei, você quer Você quer se meter no meu namoro agora? Mais alguma coisa, querida? Mais alguma coisa? Ele falou, não, senhor Porque a gente tem um protocolo aqui maravilhoso Que o senhor pode fazer o seguinte A gente vai trazer uns pratos Um por um Entrada, prato E a entrada Primeiro prato Segundo prato Ele conhece minha mina Ela come Tem dois pratos Dois pratos Ele, é, eu falei, caralho Ela vai amar Ela vai amar E depois vem a sobremesa Ele falou, na hora da sobremesa Eu trago o prato E aí eu levanto aquele bagulho E pá Iphone Falei, esse maluco é brabo Ele vai pegar minha mina Falei, não, me dá que eu vou entregar mesmo Falei, amor, é um Iphone aí Me dá que eu vou fazer a minha ideia Mô, aqui, ó Pá, caiu, vai ser eu Toma aqui Aí eu falei o seguinte O Iphone dela tá todo fodido Ela tava muito fodido Todo quebrado Aí no meio do almoço Tudo rolando Não sei o que Chegou uma hora Eu falei, amor, seu celular Pô, amor, que hora você vai consertar esse celular? Ah, amor Eu não sei Tem que ver Não sei o que Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira Eu falei, amor, olha só essa merda aqui Dessa capinha Tá uma merda essa capinha Fui lá e rasguei a capinha Só pra ela ficar Ah, amor, não sei o que Aí ela começou a chorar Eu falei, não, amor Ela falou, o que você faz? Eu falei, amor, calma Ela falou, isso não é brincadeira Agora eu vou ficar com Eu não podia falar O cara ia vir trazendo Uma porra do negócio Eu falei, não, amor Eu compro outro Ela falou, não quero nada Quinze minutos assim Sem olhar pra mim Eu falei, caralho O maluco tava certo Não é pra fazer piada Que desgraça de dia Caríssimo dia Burrada pra caralho Vamos comer logo Que eu tô cansada Ela falou Falei, cansada de quê, cara? Tava na minha casa deitada Desgraça Toda puta da vida Aí eu falei, né Eu falei pro cara Eu quero filmar Eu quero filmar A entrega do telefone Porque vai ser maneiro E tal E eu chegando em casa Eu dei pra ela Uma caixa de iPhone vazia Eu falei, o presente Ela abriu Já tava um pouco puta Na relação ao negócio de iPhone Eu filmei isso Ela abriu e ela falou É verdade? Aí eu falei É uma brincadeirinha Ela já tava um pouco fechada Aí agora Peguei o iPhone dela Rasguei Ela realmente não achou legal O tipo de brincadeira Que eu ando fazendo Mas é pra pagar O tipo de surpresa Que ela faz comigo De andar 10km Entendeu? Ela precisa aprender Que a vida não é isso daí Chegou Pedimos a sobremesa Falei, mô Você quer sobremesa? Ela falou Quero sobremesa Falei, pode escolher Vai ser a melhor sobremesa Que você vai comer Em toda tua vida Ela falou Mas você já veio aqui? Eu falei, não Ela falou Quem foi a puta? Eu falei, não Eu nunca vim aqui Eu nunca vim nesse lugar Ela falou Você já trouxe outra mulher Aqui? Ela falou Eu não trouxe mulher aqui Ela falou Pra que me trair no lugar Que você já comeu alguém? Eu falei Eu não comi ninguém Falei, puta que pariu O que é isso Que Deus tá fazendo? Falei, amor Só escolha a sobremesa Pra gente ir embora E o garçom olhando assim Falei, eu não sei Nem se vai dar ainda Calma Você paga quanto Nesse iPhone? Eu te vendo Eu vendo Aí veio o maluco Eu pedi a sobremesa Só que eu falei Cara Só que aí Eu pedi a sobremesa E eles estavam vindo daqui Né? De trás Aí Não sei o que O cara não me avisou Ele chegou e abriu Eu falei Ah, eu perdi a filmagem Ela Aí ela Nossa, amor Que presente lindo O choro até voltou Chorou de emoção Falei, amor Tava precisando muito Por isso que você fez Aquela merda Com a capa do meu celular Falei, é, amor Eu fiz Ela então Ia dar esse celular Pra minha prima Eu falei A gente compra, amor Pelo amor de Deus Uma capa É uma capa E o iPhone tá cada vez pior O iPhone vinha cheio E acessório Era iPhone Fone Carregador Aí já não começou Não vinha um fone E mais caro Com o fone Era mais barato Que sem fone Aí agora começou Não vem a caixinha Mais de carregar Você vem um iPhone E um fio Se tiver no zero Você já não Você já não liga Pra poder comprar online Você ainda não liga Porque não tem Aí daqui a pouco Vai vir sem um fio Daqui a pouco você compra Vem a caixa Que é o que eu dei pra ela já Eu tô lá no iPhone 25 já Beleza Ela ficou feliz Feliz Caralho Que dia Nossa Melhor dia dos namorados Tá na minha vida Falso E aí Beleza Falei Porra Cumpri minha meta Cheguei em casa Ela falou Fica aí na sala Fica aí na sala Eu falei Mas amor Vou fazer show Vamos Você pode me machucar Fica aí na sala Que eu vou te mostrar Seu presente Você vai gostar Do seu presente Ela é boa Ela é boa Aí ela falou Pode entrar Eu entrei Ela tava de lingerie Aí eu falei E cadê o meu presente? Ela fez assim Aí eu falei Peraí Deixa eu recapitular aqui Eu comprei um iPhone 13 Pro Zero Zero Nunca tinha passado uma mão Um iPhone Zero Eu paguei o terraço Itália Eu quase tive que matar Três pessoas Pra eu entrar lá dentro Tudo Pá Falei Para você amor Toma Coma O máximo que você conseguir Beba Tome um iPhone Que você vai usar A valer Pra postar suas coisas Gastei dinheiro Pra um caralho No dia de hoje Cansado Eu chego lá Você compra uma roupa Para você Dizendo que é o meu presente Ela é Porque você vai tirar Falei Ela vai tomar no cu Ano que vem eu vou comprar uma cueca Foda-se Foda-se Meu presente Uma zorba Aqui ó Gostou? Não Foda-se Eu gostei